que sobem. Hoje o René Simões que assume, na verdade, ele assumiu o time no meio da semana, não fez nenhum coletivo, fez apenas um treino tático, ele não vai contar com o César Prats, que está suspenso, o Fernandinho, garoto da base na lateral direita, entra no lugar dele. E a aposta no ataque é com Edno e Dinei, que Christian por enquanto continua fora, também está machucado. A Lusa já em campo com toda a sua garotada, a torcida da portuguesa, esperando agora a reação do time, já com o técnico René Simões no comando. Vamos escalar a portuguesa? Vamos saber como joga a equipe da portuguesa nesse jogo contra o Vasco da Gama. A portuguesa que tem oito vitórias, três empates e seis derrotas até agora na competição. Vem de três derrotas seguidas à Lusa. Fábio é o goleiro número um, dois, Fernandinho, três, Bruno Rodrigo, quatro, Thiago Gomes, meia dúzia, Anderson Paim. No meio campo, oito, Igor, que jogou no Vasco da Gama, cinco, a Cleisson, sete, Preto, dez, Felipe Gabriel, que começou no Flamengo, o Edno, número onze e o Dinei, número nove. O técnico René Simões acabou de deixar o Coritiba, já assumiu a equipe da portuguesa. E o Vasco da Gama, que vai entrar em campo daqui a pouco. Marcelo Correge, um destaque do Vasco. Boa tarde, Rogério, boa tarde a todos. O Vasco não vive a obsessão pela liderança da Série B, quer sim chegar lá aos poucos. Ontem os jogadores acompanharam a vitória do Atlético Goianiense sobre o Juventude por 2x1 e hoje tem a necessidade de vencer a partida contra a portuguesa. O time do Vasco tem o trio ofensivo como um principal ponto para essa partida. Alex Teixeira, Carlos Alberto e Elton. Lembrando que Aloysio não fica nem no banco hoje, porque o irmão mais velho dele morreu nesta semana. O Aloysio foi para Maceió ficar com a família e nos próximos dias deve se reapresentar à comissão técnica do Vasco. Rogério. Ok, então vamos ver como está escalado o time do Vasco. Olha aí, a torcida do Vasco entusiasmada. Tem muito torcedor vascaíno em São Paulo, aliás, onde não tem, né? O Vasco é um dos grandes times do futebol brasileiro, um time de massa. Fernando Pras, número 1. Matheus, número 16. A novidade na lateral direita. Wilson, número 28. Gian, número 3. Hernani, número 46. No lugar do Ramon, que cumpre suspensão. Newton, número 612. Souza, 14. Henrico, número 20. E aí o trio ofensivo. Alex Teixeira, 7. Carlos Alberto, número 19. Elton, número 11. O Elton, que é o artilheiro do Vasco, na temporada. 18 gols este ano fez o Elton. Estou aqui com o Alex Escobar. Alex, em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. Expectativa desse confronto lusitano, né? Portuguesa e Vasco. E você disse que estava esperando um grande jogo. Por quê? Pois é, Rogério. Porque são duas equipes muito qualificadas tecnicamente. Se a gente for comparar com as outras da Série B, talvez sejam duas das melhores equipes, mesmo nesse sentido. A portuguesa ainda passa por um momento um pouco irregular, né? Não consegue emendar aí uma boa sequência de vitórias. Mas o time é bom, é ofensivo. Jogando em casa, vai pra cima. E vai pegar o Vasco. E, claro, tem a camisa mais poderosa da Série B. É um grande gigante. E vai jogar, Rogério. Mais do que tentar a liderança, o Vasco tenta permanecer em paz jogando a Série B dentro do G4. Que é o que interessa. É subir pra primeira divisão. É a missão do Vasco. Se sai do G4, volta a pressão. Fica tudo errado. Todos os torcedores começam a achar que os jogadores não prestam. Então o Vasco joga pela paz. E a portuguesa joga. E joga muito pra entrar no G4. Você viu que o torcedor do Vasco tá agitado. O time está entrando em campo. Aí o Vasco, nove vitórias, seis empates, duas derrotas. Aí o time do Vasco entrando em campo, também com a garotada. O Vasco que tem seis pontos a mais que a Lusa. É o time que menos perdeu. E o que sofreu o menor número de gols na Série B. Olha aí o Carlos Alberto, destaque da equipe do Vasco. Carlos Alberto que já foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão europeu, campeão mundial. É a grande atração do Vasco. Que como disse aqui o Alex Escobar, é a grande atração da Série B. O time dirigido pelo técnico Dorival Júnior. Que mexeu na escalação, procurando manter quem tá lá no banco também motivado. A torcida do Vasco entusiasmada com o jogo e José Roberto Wright. Teremos o André Luiz Freitas Castro apitando o jogo, com o auxílio do Christian Passo Sorense e João Patrício de Araújo. A portuguesa tem sete expulsões até agora no Campeonato da Série B. O Vasco tem seis. Isso é promessa de jogo complicado pra arbitragem ou não tem nada a ver? Olha, de repente, o árbitro André é um árbitro que tem uma oportunidade muito boa nesse momento. É um árbitro nessa renovação que vem sendo feita no futebol brasileiro, principalmente em Goiás, de Antônio Pereira da Silva à frente, o antigo árbitro Tonhão. E o André é um árbitro que tem condições, já estamos vendo a imagem, é jovem. É um bom árbitro no sentido de preparo atleta, que tá sempre próximo da jogada. Mas como você bem lembrou, Rogério, seis expulsões do Vasco e sete da portuguesa promete ser um jogo difícil. Tá ali com o dilatador nasal na sua época? Nem existia isso, né? Não, não. Isso é coisa moderna, coisa nova e tal. O negócio é treinar bastante, porque mesmo com o dilatador nasal, o Wilson Senemi e o Leonardo Gaciba foram reprovados no teste que a CBF fez essa semana. Estão fora dos jogos do Campeonato Brasileiro. Ok, a bola vai rolar em instantes para o jogo entre portuguesa e Vasco. É a Série B do Campeonato Brasileiro, chegando à 18ª rodada. É a penúltima rodada do primeiro turno. Jogo no Canindé, em São Paulo. Aí o abraço do Dorival Júnior, no René Simões. René Simões está estreando hoje na equipe da Lusa. E o Dorival Júnior fazendo um bom trabalho. Aí o Carlos Alberto, jogadores perfilados. Em São Paulo temos, como de costume, a execução do hino brasileiro. Marini Sporato Brasileiro. Marini Sporato Brasileiro issues doひanaoso. É um bom trabalho. Marini Sporato Brasileiro causal conhecido covered savolta. Marini Sporato Brasileiro já understand que oilikimado um bom trabalho. Amém. Amém. A execução do hino brasileiro no estádio do Canindé em São Paulo, Portuguesa e Vasco. Dois times com origem na colônia portuguesa, querida colônia portuguesa, a portuguesa ainda é muito ligada à sua colônia portuguesa. O Vasco extrapolou, né? Além da ligação com a colônia, se tornou um time nacional, um time de massa, um time muito popular. E vamos dar uma passada com o Marcelo Correge e o Ivan Moré para saber mais informações sobre as duas equipes que daqui a pouco botam a bola para rolar. Ivan. José Rogério, estou aqui ao lado do Renê Simões, que assume o time hoje. Renê, na verdade você assume hoje comando no jogo, mas assumiu no meio da semana. Já dá para conhecer mais ou menos os jogadores que você tem na mão? Foram dois treinos. Ainda não, totalmente não. Isso é dizer que você assistiu os jogos e eu assistia e por aí você dizer que conhece os jogadores. Não. Você tem que comer um quilo de sal primeiro com o atleta para saber se você conhece ele. Estamos começando a comer. Nós comemos 50 gramas nesses dois dias. Vamos ver hoje se dá para a gente comer um pouquinho mais aí para conhecer bem essa equipe. Certo. Obrigado. Boa sorte. Está aí o Renê que comeu 50 gramas. Falta comer 950, né? Correge. Boa tarde, Ivan. Eu estou ao lado do meio campo Souza, que foi um jogador que apareceu na Série B do Campeonato Brasileiro bem. Só que na última partida teve que jogar na lateral direita, já que o Vasco não tem o Paulo Sérgio e o Fagner nessas últimas partidas. Dessa vez você volta para o meio campo com o Matheus no lateral. Te ajuda isso, Souza? Me ajuda, me ajuda porque é minha posição de origem, mas... Jogo passado eu joguei na lateral esquerda para ajudar o time. Graças a Deus eu consegui ajudar. Eu acho que eu fui bem. Então o mais importante é isso, é poder ajudar a equipe. E hoje eu vou poder ajudar no meio, que é a função de origem. Rogério Corrêa. É jogo difícil para o Vasco. A portuguesa fez uma bela campanha no Paulistão. Ficou em quinto lugar. Aí o abraço também do Carlos Alberto ali no Renê Simões. Vamos saber também os jogos já realizados nessa Série B. Jogos já encerrados nessa Série B. Jogos disputados ontem. Uma passada aí nos resultados. O Atlético Goianiense, líder da competição, derrotou o Juventude por 2 a 1. É o primeiro colocado, o time goianiense. Também ontem o Ceará empatou com a Ponte Preta. A Ponte Preta está a quatro jogos sem vencer. O Brasiliense derrotou o Bragantino 2 a 1. O jogo foi na Boca do Jacaré, em Taguatinga. E a equipe do Paraná derrotou o Vila Nova de Goiás por 3 a 0. O Paraná que durante muito tempo foi time da primeira divisão do futebol brasileiro. Hoje a bola vai rolar também para outros jogos, além de Portuguesa e Vasco. A corrente aí do time da Portuguesa antes da partida começar. Teremos Guarani e Bahia. Duas outras equipes de muita tradição no futebol brasileiro. O ABC enfrentando o Campinense, que é o último colocado da Série B. O Duque de Caxias pega o Figueirense. O Figueirense, que também esteve recentemente na Série A. O São Caetano pegando o Fortaleza. O São Caetano vem de quatro vitórias seguidas. O Ipatinga, próximo adversário do Vasco, pega o América de Natal. Último adversário da equipe do Vasco no campeonato. O Vasco vem de um empate por 2 a 2. Em Natal com o América. Olha aí também a corrente do Vasco. E a Portuguesa vem de uma derrota para o Duque de Caxias por 2 a 1. O Vasco com 33 pontos. A Portuguesa com 27 pontos. Já já teremos o início do jogo. O Vasco jogando de camisas pretas nesse jogo contra a Portuguesa. É a Série B do Campeonato Brasileiro. Dois clubes de muita tradição, de camisas importantes, de peso no futebol brasileiro. Dois times que vieram da Série A. O Vasco na luta para voltar à primeira divisão. O mesmo acontecendo com a Portuguesa. E começou a competição como candidata ao título, né Escobar? Verdade, Rogério, verdade. Eu acho que Vasco e Portuguesa ainda são grandes candidatos a subir a Série A. Eu gosto muito desse time da Portuguesa. O Vasco já está frequentando mais o G4, mas a Portuguesa é um time bem interessante de se ver jogar também. Sendo respeitado nesse momento, um minuto de silêncio no Canindé. Homenagem póstuma a Antônio José da Silva, irmão do atacante Aluísio do Vasco da Gama. E agora sim, vamos para o jogo. Vamos lá, bola rolando, Portuguesa e Vasco Série B do Campeonato Brasileiro. Vasco já busca o primeiro ataque ali pela direita com o Carlos Alberto. Tenta girar o corpo, tenta tocar a disputa de bola. O Matheus ali no meio campo. O lançamento na frente, vai brigar ali pela posse de bola o Alex Teixeira, que acabou sendo desarmado. Chega lá também o Henrico. Imediatamente busca o contra-ataque da equipe da Portuguesa. Foi justamente por causa do falecimento do irmão que o Aluísio, centroavante, não foi relacionado para esse jogo contra a Portuguesa. Mais um de soco na equipe do Vasco para esse jogo contra a Lusa. Até chegar pela primeira vez com perigo a equipe da Portuguesa. Está atacando pela direita o time paulista. Jogada do Fernandinho. Entrega no meio, briga pela bola ali o Preto. A rebatida da defesa do Vasco, a bola fica no meio campo. Carlos Alberto tenta dominar. E aí o lançamento na esquerda. Ele tenta disparar por ali o Hernani. A marcação já chega. O Hernani cai com a mão sobre a bola. A arbitragem está pegando a falta cometida pelo Bruno Rodrigo. A falta é clara. Ele empurrado nesse momento o jogador do Vasco. Derrubado. E a falta tem que ser a favor do Vasco da Gama. Esse é o terceiro jogo do Hernani como titular do Vasco da Gama. Sexto dele desde que chegou ao clube. Isso porque o Ramon, titular da lateral esquerda, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já vai lá para a área o Wilson. Tem aí a primeira grande oportunidade a equipe do Vasco. Preparado para a cobrança ali o Carlos Alberto. Bate a bola com a perna direita. O cruzamento para a área. A defesa da portuguesa consegue afastar. Agora há pouco a torcida do Vasco presente no Canindé já se manifestou. E a falta. A falta cometida pelo Preto, número 7 da equipe da portuguesa, em cima do Henrico. Olha aí de novo o lance. Disputo de bola na intermediária. Aí você vê ali à direita, Roberto Dinamite, presidente do Vasco, que já jogou na portuguesa. E no show do intervalo você vai ver imagens dessa participação do Dinamite como jogador da portuguesa. Se movimenta ali o Carlos Alberto. Remesso lateral cobrado pelo Hernani. Vai buscar a bola lá no campo de defesa o Edno. No combate também ali o Preto. Escapa da marcação o Alex Teixeira. Briga pela bola também o Hernani. Fernandinho. Por enquanto um jogo de muitas faltas. Três faltas em 2 minutos e 30. Do Zé Roberto Reif. É aquilo que você falou, Roger, na abertura. Não uma equipe como a do Vasco, que tem seis jogadores expulsos para o campeonato. Mas a portuguesa, a sete. A tendência é que seja um time que chegue muito junto. E o árbitro já aplicou o primeiro cartão amarelo. Para o Hernani. Por essa falta que ele prometeu. O lateral esquerdo do Vasco recebe, portanto, a primeira advertência no jogo. Duas faltas cometidas pela portuguesa. E uma pelo Vasco em 2 minutos e 30 de jogo. Tem uma falta para cobrar o time da portuguesa. Com o Preto. Entrega ali para o Felipe Gabriel. O Felipe Gabriel está muito marcado na direita. Agora tentou escapar. Conseguiu chegar à linha de fundo. Buscava ali o cruzamento e não conseguiu. A jogada está concentrada ali no lado da sombra. No lado esquerdo da defesa do Vasco. O lado direito do ataque da equipe da portuguesa. E tenta chegar agora lá do outro lado. Chegando a marcação, Wilson. Tenta afastar. Na sequência, manda a bola para longe. A equipe da portuguesa com a Cleisson. Olha como ele chegou. Chegou com vontade. Agora um detalhe, Rogério, é o seguinte. O gramado, a impressão que eu tenho é que a gramada está um pouco alta. E ela está prendendo a bola. Por duas equipes que jogam forte. Que jogam fazendo muitas faltas. Piora para o hábito essa avaliação. Vamos chegando a 4 minutos do primeiro tempo. Zero para a portuguesa. Zero para o Vasco. São dois adversários diretos na luta pelo acesso à primeira divisão. Fernando Pras já gritou ali com a zaga e a portuguesa tenta chegar. Wilson. Bobeou. Acabou perdendo a bola. Olha a portuguesa chegando. Preto tenta o lançamento. A defesa do Vasco afasta. Fica com a sobra na intermediária. Carlos Alberto se movimenta. É desarmado pelo Acleisson. Preto. Olha para a área. Edno passou. A batida no canto. Gol. Da Lusa. Dinei. Com menos de 5 minutos do primeiro tempo. A bola tocada para a área. O Jean. Zagueiro do Vasco pulou. A bola passou por baixo dele. E chegou até o Dinei em condições de finalizar. Batendo no canto. Ficou vendido o goleiro Fernando Pras. Na primeira finalização da portuguesa no jogo. O Dinei cara a cara com o goleiro mandou no canto. 1 para a portuguesa. 0 para o Vasco. Comemoração do Dinei. Terceiro gol dele no campeonato brasileiro da Série B. E a portuguesa tenta chegar de novo. Alex Escobar. O Vasco começou o jogo meio embolado. Não está achando a bola. Olha só. Milton perde mais uma jogada fácil. E o gol da portuguesa nasceu de uma falha do Wilson. que perdeu uma bola que estava controlada por ele lá na lateral direita. E vem a portuguesa. Portuguesa chegando com o Anderson Paim. Se anima o time da Lusa e a bola está com o Fernando Pras. Tudo isso sem tirar o mérito, obviamente, né Rogério? Do ataque da portuguesa. que na recuperação de bola foi de pé em pé até fazer 1 a 0 no início do jogo. Domino o Elton. Tenta fugir da marcação. O Vasco imediatamente tenta buscar o gol de empate. A bola fica com o goleiro Fábio. Com esse resultado, a portuguesa vai entrando no grupo dos quatro primeiros. Portuguesa em quarto lugar. O Vasco na vice-liderança. O Vasco já entrou em campo pressionado pelo resultado do Atlético Goianiense. O Vasco precisa vencer para não deixar a equipe goiana escapar na liderança. Travando uma disputa rodada a rodada. O Vasco com o Atlético Goianiense. A vantagem do Atlético Goianiense é no número de vitórias. Mesmo que o Vasco vença, ele chega a 36 pontos. Mesmo pontuação do time goiano. Mas o Atlético Goianiense tem mais vitórias. Daqui a pouco a informação do Ivan Moré. A portuguesa vai atacando ali pela esquerda. Felipe Gabriel. Toca tenta receber de volta. Arremesso lateral para a Lusa. Se movimenta ali o Felipe Gabriel. Jogador que se destacou no futebol carioca e hoje defende a Lusa. Tem algumas faixas de cabeça para baixo da portuguesa Ivan Moré. Essa torcida da portuguesa é meio complicada. É meio rebelde. Protesta muito contra o time. Foi a responsável pela saída do Paulo Bonamigo. Mas a informação que ia passar na verdade é que esse é o terceiro gol do Dinei com a camisa da portuguesa. Ele tem nove jogos. E está no time substituindo o Christian. O veterano, velho Christian. Que está machucado. E deve voltar ao time no jogo da próxima terça-feira contra o Campinense. Enquanto você falava, a gente pôde rever o gol marcado pelo Dinei. Atacante da equipe da Lusa. Para a cobrança do arremesso lateral, ali o Matheus. Fica no chão o Carlos Alberto. Olha para a arbitragem. Carlos Alberto queria a falta no lance. Eu achei que foi. Ele foi tocado por trás e não conseguiu girar em direção à bola. Dinei. Recebe na esquerda. E a falta em cima do número nove da portuguesa. Os resultados de ontem foram bons para a portuguesa e foram ruins para o Vasco. E a portuguesa está fazendo a parte dela. Vai fazendo um a zero no jogo disputado no Canindé. É só o início da partida. Primeiro tempo no Canindé. Boa jogada agora do Felipe Gabriel. Vai à linha de fundo. Tenta o cruzamento. Brigava também pela bola. O Igor. Preto. Muito marcado. Vai para o chão. E a falta cometida em cima dele. Pois é. Eu falava ao gerente do jogo que a portuguesa é legal de ver jogar. Eles jogam com a bola no chão de pé em pé o tempo todo. É um time que joga olhando para frente. Dificilmente dá toque para o lado. E está jogando mais uma vez dessa forma e encurralando o time do Vasco. E só consegue quando tem a bola dar chutão para frente. E aí vem a portuguesa de novo para a pressão. Só dá a portuguesa nesses primeiros oito minutos de jogo. E a portuguesa tem mais uma oportunidade e uma cobrança de falta do Preto. Corre lá para a área o Edno. Desvio de cabeça e a bola pela linha de fundo. Globo a gente se vê por aqui. Vivo o pré. Recarregue e tupine seu fim de semana. Gol da portuguesa foi marcado aos cinco minutos. Gol do Dinei. Tenta chegar ao ataque o Vasco. Buscava o passe ali o Souza. O árbitro está pedindo para a cobrança ser feita um pouco mais atrás ali pelo Matheus. É rigoroso o local da cobrança. O André Luiz de Freitas, o árbitro do jogo. Ah não, reverteu. A regra determina que seja cobrado o local de onde ela saiu. Como o jogador do Vasco insistiu em cobrar do lugar errado, ele reverte no momento que ele cobra a lateral. Na disputa de bola no meio campo, o Vasco buscava o lançamento para o Elton. A bola chega até o Fernandinho. Lançamento do Fernandinho. Vai atrás ali o Preto, toma a bola o Henrico. Agora foi a vez da torcida da portuguesa reclamar, pediu uma falta no Preto. Vasco sai do campo de defesa. Passe errado para o Henrico. Igor. Preto. Edno passou. Diney já correu para a área mais uma vez. A bola fica pingando na grande área. E sai a linha de fundo. Focou por cima ali o Newton. Muito cuidado com o número 11 da equipe da portuguesa, o Edno. Eu acho que ele fez falta. A bola, na minha opinião, seria a falta a favor do Vasco. Ele salta não em direção à bola, mas no corpo do adversário. E impede que ele tenha o contato com a cabeça numa bola bem jogada. Escanteio para a equipe da portuguesa. Continua a portuguesa no ataque. A defesa do Vasco afasta. Daqui a pouco o Alex Escobar vai dizer se tem alguma receita para o Vasco sair na situação que se encontra. O Vasco ficou ali no campo de defesa e não consegue puxar nenhum contra-ataque. Preto. Entusiasmado, o time da portuguesa vai à frente mais uma vez. Dinei. Briga pela bola, no chão. Fernandinho tenta chegar. Na sequência o Souza aparece e faz o lançamento. Agora sim, o Vasco pode chegar com o perigo com o Carlos Alberto. Marcação forte em cima dele. Ele tenta partir para a jogada individual. Acabou perdendo a bola para o Acleisson. Fernandinho. A Lusa tenta chegar de novo. O passe errado e a bola acabou saindo Escobar. Pintou a bolinha na tela da Globo. É sinal que tem gol. O Campinense faz 1 a 0 com o Buick no jogo com o ABC. Campinense que é lanterna da Série B. E a bolinha não para de aparecer. Já já a gente informa que tem ataque do Vasco pela direita. Tentativa de cruzamento. A bola vem para a área. A bola passou longe, longe ali do Carlos Alberto. Figueirense 1, Duque de Caxias 0. Fernandes marcou para o Figueirense. Carlos Alberto com o Hernani. Briga pela bola. Deu certo. Carlos Alberto domina. Alex Teixeira passou na direita. Vai descendo o Vasco com o perigo. Tenta chega na área. Foi desarmado. Fugou bem agora na bola para cortar o Thiago Gomes. Zagueiro da equipe da portuguesa. Você falava pouco, Rogério, da receita para o Vasco sair desse sufoco. Peraí que não vai dar tempo ainda. Felipe Gabriel. Olha para a área. Faz o cruzamento. Outra bola que passa ali pelo Edno. Está ali com o Matheus. Não dá tempo porque o jogo é muito rápido. Eu acho que mesmo o Vasco vencendo, aliás, perdendo a partida nesse momento, Rogério, seria interessante fazer isso aí. Dar uma cadenciada no jogo nesse momento. Diminuir o ímpeto da portuguesa. O jogo está todo para a portuguesa. Já fez 1x0. Pressiona o Vasco. É a hora de ficar com a bola, esfriar o jogo para tentar a reação. Está no chão, me parece ali, o Felipe Gabriel. O Felipe Gabriel, número 10, levou a mão à coxa direita ali. Não dá para saber no momento se é coxa ou se é virilha. E já se aquecendo aqui o Everton com a 16 para entrar no lugar dele. Felipe Gabriel, que no início da carreira no Flamengo teve muitos problemas de lesões. Estava sempre no departamento médico. Verdade. Depois no Cruzeiro foi a mesma coisa, voltou para o Flamengo, não conseguiu se firmar. Já está na portuguesa desde o ano passado. O Everton, que é o jogador que deve entrar, tem a mesma característica do Felipe Gabriel. Um jogador leve e parte para cima do marcador, criativo. Mesma característica. Pode ser obrigado a mexer logo de cara no time. O técnico René Simões, estreante na lusa. Vai sair de campo de maca ali o Felipe Gabriel. E recentemente esteve visitando o departamento médico também na portuguesa. Aí o técnico Dorival Júnior está ali com o comunicador. Vai conversando também o técnico Dorival Júnior. Tentando encontrar uma solução para o time do Vasco que joga fora de casa. É jogo complicado contra a lusa. Rogério. Diga. A principal preocupação dos jogadores do Vasco e do técnico Dorival Júnior é com o preto, número 7 da portuguesa, que cai pelo lado direito. E segundo o Hernani, lateral esquerdo, não está tendo a marcação certa. Ele chegou aqui para o Dorival e disse que o Jean é muito lento para marcar esse jogador. E o Everton já entrou. E o Hernani também é lento. Também não é um jogador muito veloz, não. Na verdade, quem tem que dar essa assistência ali é o Henrico, né? Que é o meio da meia pela esquerda ali, que tem que voltar um pouquinho para acompanhar o Fernandinho. O Hernani está ficando com dois jogadores para marcar. O Fernandinho e o preto, que cai muito realmente aqui pela ponta. Henrico tenta achar o seu jogo. O time do Vasco e vai tabelando bem. Henrico limpou, tentou tocar na frente. A defesa da equipe da portuguesa conseguiu tirar e mandou a bola para fora no toque do Igor. Mas o Vasco chegou com perigo e o torcedor do Vasco no Canindé ficou animado. Tem muito vascaíno no Canindé em São Paulo. Preparado para a cobrança, o Carlos Alberto. Afastou ali os fotógrafos, mandou a bola com curva para a área, mandou a meia altura e a zaga conseguiu tirar. Edno já tocou, já correu na frente para receber. Conseguiu o primeiro desarme o Henrico. Dá o combate mais uma vez, a equipe do Vasco no meio campo. Everton. Acabou de entrar o Everton. A bola tocou por último ali no Souza. Arremesso lateral para a equipe da portuguesa. Faça um recado ali o René Simões. René Simões é um técnico com fama de motivador. Souza. E aí a falta no Newton. Falta de ataque da equipe da portuguesa. O jogo ficou mais calmo, Zé Roberto. Apesar dessa falta aí em cima do Newton. É, o jogador tem um período da partida em que o jogador começa o jogo pegando muito um ao outro. No caso especificamente até agora, no caso das faltas cometidas. O Vasco tem três faltas cometidas e a portuguesa tem oito faltas. Cinco faltas e três faltas a portuguesa. E aí o jogo acalma. O jogador se acalma em campo e começa a procurar jogar mais futebol. E é o que está acontecendo até agora. São oito faltas em dezesseis minutos de jogo. Wilson espera alguém passar. Como não apareceu, ele recuou. E a bola está aí com o Fernando Braz. Tem dificuldade para sair com a bola. A equipe do Vasco. Olha só o que fez o Fernando, Alex. Pois é, mas mesmo com dificuldade o ideal não é dar chutão para frente, né? É devolver a bola para o adversário, né? Ele tinha o Wilson livre ali para tocar a bola. E esse seria o caminho. O Vasco está tendo muita dificuldade para ficar com a bola. O portuguesa marca a saída de bola, pressiona quando tem a posse e vai para frente, né? O Vasco. Vamos ver se faz. Olha o Dinei chegando, corre para a área o Edno. Tentativa do Preto. Outra vez chega com perigo a equipe da Lusa. Tenta recuperar a posse de bola o Vasco. O Edno que tenta também aparecer para o jogo. Vai para o chão, reclama. O Edno fica no chão. Sorri. Estava pedindo uma falta o Edno. O 11 da portuguesa. Henrico. Carlos Alberto. Aí deixou o corpo na frente. A falta cometida pelo Acleisson, o número 5. E a grande diferença, Rogério, só para terminar, é que a portuguesa vai tocando de pé em pé. Dificilmente um jogador da portuguesa dá três toques na bola. E o Vasco tenta muito as jogadas individuais como agora. Ele já perdeu de novo. Vai tentar pela esquerda com o Henrico. Hernani. Está marcado. Toca com o Henrico. O Elton está lá na área esperando a bola. O Henrico buscou a jogada individual. Ganhou mais um escanteio. Está aí o Henrico. Mantido na equipe do Vasco. É outro jogador ofensivo nesse time. Montado pelo técnico Dorival Júnior. Vai bater ali com a perna esquerda. Mais uma vez corre todo mundo para a área. O Vasco buscando o gol de empate. É a cobrança. Bola para a área. A sobra é do Vasco. Tentativa do chute de longe. De longe do Matheus. E a bola acabou saindo. Globo. A gente se vê por aqui. Skoll. Churrasco redondo. É churrasco com Skoll. Você vê que o Bruno Rodrigo não desgruda lá do Carlos Alberto. Demora para cobrar o tiro de meta ao Fábio. Edno. Mata no peito. Põe no chão. Busca o lançamento. O Dinei não conseguiu chegar a tempo. O Jean. Já tocou e já recebeu de volta. Tenta sair do campo de defesa da equipe do Vasco. Passa errada e viva. Mas houve falta. E tem torcida comemorando na Série B. O Vestuato deu falta ou deu lateral? O Figueirense faz 2 a 0 com o Fernandes. 2 para o Figueirense. 0 para o Duque de Caxias. No Frasqueirão, Campinense 1 a BC 0. Hernandes. Tentou tocar. A bola sobrou para o Henrico. Hernandes de novo. O Henrico. Toca a bola o Vasco. E a falta cometida. Falta em cima do Alex Teixeira. Vai para o chão ali o jogador da equipe do Vasco. Carlos Alberto já ajeita para a cobrança. Podia ter cobrado rapidamente. Prefere que todo mundo corra lá para a área. Barreira de um homem só. Só o preto ali na frente da bola. O Elton está esperando a bola. A defesa saiu e a bola. E é muito goleiro do Fábio. A rede balança. E é gol do ABC. 1 para o ABC. 1 também para o Campinense. Bruno Barros marcou para o ABC. Toque de cabeça e a bola no meio. Começa a ficar com a aposta de bola agora o Vasco. A gente tem que impor o seu ritmo ao jogo. Deixa o corpo na frente do Thiago Gomes. E a bola acabou saindo. A tendência é essa mesmo, Alex? Até pelo placar a portuguesa não ir tão afoita à frente como estava acontecendo nos últimos minutos. A tendência é diminuir. Agora cabe um pouco ao Vasco também. A gente está vendo aí os números da posse de bola. Que o Vasco até tem mais posse de bola no percentual. Mas a portuguesa sabe muito bem o que fazer com ela. O Vasco não. O Vasco gasta muito tempo dessa posse de bola. Tocando a bola para o lado. Tentando se desvencilhar da marcação da portuguesa no seu campo de defesa. A portuguesa é muito mais objetiva. Você acompanhando na Globo a Série P do Campeonato Brasileiro. É a 18ª rodada. Agora o Vasco chega bem pela direita. Vai embora ali o Matheus. Já corre para a área para esperar a bola. Pelo meio tem muita gente. A portuguesa toma a bola. Segunda arbitragem de forma legal. O Vasco ainda briga pela bola. E consegue retomar com o Henrico. Matheus. Se apresenta o Carlos Alberto. Impressão que o Carlos Alberto já estava caindo. Antes do contato ali com um bom adversário. Ele estava tirando para tentar a bola. E foi derrubado nesse momento. Com ajoelhada no meio. Praticamente da barriga. E o árbitro em cima marcou a falta corretamente. Vamos chegando a metade desse primeiro tempo. 1 para a portuguesa. 0 para o Vasco. O gol foi marcado pelo Dinei aos 5 minutos. O sedor do Vasco. Não perde ali o entusiasmo. Continua animado. Nas arquibancadas do Canindé. O Vasco tem essa falta para cobrar. Tomou distância ali. Foi o Gia. Dois jogadores à frente da bola. Aí o chute forte. É defesa do Fábio. espalma o goleiro da portuguesa e tira a bola da área. Homem lançamento. Aí o impedimento marcado pela arbitragem. 23 minutos de primeira vez que o goleiro da portuguesa tem que fazer uma defesa. E olha aí a posição do atacante da luz do Edson. Impedimento que bem sinalizou o Cristian Passos, o bandeira número 1. O Vasco finalizou duas vezes e a portuguesa três até agora. E o Vasco indo embora com perigo. Outra vez tomou ali o Acleisson. Jogador de marcação no meio campo da Lusa. Fernandinho. Mais um lançamento. Chegando o Jean. Toca na bola com o Hernani que está muito marcado. Se virou bem. Conseguiu tocar para o Jean. É só o primeiro tempo do jogo entre portuguesa e Vasco. Dois times de tradição no futebol brasileiro. Agora uma falta mais forte. O cartão amarelo para o Thiago Gomes. Um dos zagueiros da portuguesa. O Thiago Gomes vai na perna do adversário. A bola já tinha sido tocada. O cartão amarelo saiu barato nessa jogada. Esse é o terceiro cartão amarelo do Thiago Gomes na competição. Está fora do próximo jogo. Terça-feira contra o Campinense. Fora de casa. Portuguesa já não tem hoje o César Prats. Que foi campeão brasileiro pelo Vasco em 97. Olha aí a cobrança de falta e a defesa do Fábio. A primeira defesa do goleiro da portuguesa. Depois do chute violento do Jean. Não teve muita direção. Foi no centro do gol. Mas bateu com muita força o Jean. Até se benzeu ali o goleiro Fábio. A bola bateu por último no preto. É arremesso lateral para o Vasco com o Hernani. Carlos Alberto tenta se mexer por ali. A marcação é forte em cima dele. Hernani. Olha quanta gente nesse lado do campo. No chão o Hernani. Está reclamando. Pede a marcação de uma falta. Toque do Carlos Alberto para o Hernani. Muito mais para o jogador da Lusa. O Hernani insistiu. Brigou pela bola também o Souza. Aí mostrando pelo menos disposição o time do Vasco nesse primeiro tempo. Está mais agitado ao lado do campo. O técnico René Simões. Alex Teixeira. Aí começa tudo de novo no campo de defesa o time do Vasco. Amanhã também é dia de futebol ao vivo na Globo. Grêmio e Flamengo a partir de 4 da tarde. Horário de Brasília. É o Campeonato Brasileiro. Chegando ao fim o primeiro turno do Brasileirão da Série A. Preto. Olha a portuguesa. Tentativa de passe com o Edno. Foi errado ali do Preto. Edno insiste na jogada. Toma a bola no meio campo. Descobriu o Anderson Paim livre na esquerda. Ele vai avançando. O que esperava a bola na área era o Diney. Mas a bola não chegou até ele. Outra vez o Vasco tenta sair do campo de defesa. Vai carregando a bola o Souza. Se apresenta ali o Carlos Alberto. Foi buscar jogo lá no meio campo. Uma peça na bola o Matheus. Aí a marcação chega. Chegou a se ajoelhar no campo. Brigou pela bola e depois abraçou a bola. O árbitro estava em cima da jogada e marcou. Agarrou a bola na intermediária. O Matheus. É o hábito que o jogador tem de achar que o árbitro vai sinalizar a falta a seu favor. Quando cai, agarra a bola. Como o hábito entendeu que não havia tido falta. Ele agarrando a bola puniu o jogador Vascaíno com um tiro livre direto. Com a bola dominada o Thiago Gomes. Optou ali pelo lançamento. E a bola recuada até o goleiro Fernando Brás. A bola recuada em direção ao gol é sempre perigosa. Fernandinho. Newton está ali ao lado dele esperando a bola. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen. É carro mesmo. Veja aí que a bola explodiu ali no Fernandinho. Sem comentários. Foi a nocaute aí o Fernandinho. Alex Escobar. Quem está se destacando no jogo individualmente, dos dois lados? Olha, na portuguesa, apesar do cartão amarelo ainda há pouco do Thiago Gomes, perfeito até aqui. Já por duas vezes esteve no mano a mano com o Alex Teixeira e se deu bem. Com a Clayson na marcação ali no meio campo, também implacável. E o Dinei pelo gol, né? Agora no Vasco está difícil achar um destaque individual. Esse, na verdade, é um dos problemas do Vasco. Eu dizia com 15 minutos de jogo, que o Vasco precisava para reagir, primeiro dar uma cadenciada no jogo e ficar com a bola. Isso ele já conseguiu. Já não está mais passando sufoco. Agora chegou o momento do Carlos Alberto, do Alex Teixeira, do Henrico, dos homens que fazem o time jogar, jogarem. E colocar o time para tentar reagir e assustar o Fábio mais vezes, né? Não só uma cobrança de falta. Esse resultado põe a portuguesa no grupo dos quatro primeiros. E o Vasco vai se mantendo aí na vice-liderança, mas há três pontos do Atlético Goianiense, o primeiro colocado. Posto de bola para a portuguesa, para a Lusa. O Elton reclama. E o torcedor vai acompanhando também a Série B pela Globo. É o Campeonato Brasileiro da Série B na 18ª rodada, a penúltima rodada do primeiro turno. O internauta mandando recados, mandando perguntas. Olha a bola de longe, viajando e caindo por cima do gol. Chute do Newton. Com a volta do Paulo Sérgio e do Fagner, quem deve ser o titular na lateral direita do Vasco. O João, do Rio de Janeiro, mandou o recado. Enquanto você vê de novo o chute do Newton. Quase, quase morreu lá dentro, hein? Essa briga é muito boa na lateral direita do Vasco. Mas o Fagner me encheu os olhos nas últimas partidas que disputou como titular no Vasco. Tem uma bola parada muito boa, apoia mais que o Paulo Sérgio e melhor. Eu acho que o Fagner já merece uma chance como titular quando voltar. Lançamento. Dinei. Aperta ali da linha de fundo. Ele se apoiou na bandeira, ele saiu com bola e tudo. Pode segurar na bandeira, ou o José Roberto Leite? Não, não pode. Não pode ter apoio na bandeira, eventualmente você pode atropelá-la. Mas olha aqui, essa jogada ele para, a bola vai ficar quase saindo e não sai. E aí o jogador do Vasco chega, o empurra e ele aproveita e dá uma valorizada. E o Bandeira marca a bola a favor do Vasco da Gamba na cobrança de um lateral. Mas pra mim houve empurrão do jogador do Vasco caindo nele. A jogada lá do Dinei, o autor do único gol do jogo. Marcelo Correia está ao lado do banco do Vasco da Gama. Está acompanhando as orientações lá do Dorival Júnior. A bola vai chegando até o Fernando Pras que defende. Marcelo. Esclarecimento sobre o Paulo Sérgio e o Wagner. O Paulo Sérgio está fora por causa de uma contusão no tornozelo esquerdo. E o Wagner por causa de uma lesão na coxa direita. O Rodrigo Pimpão também está se recuperando. Olha a falta cometida aí pelo Acleisson. O Aloysio, por causa do problema com o irmão, não pôde jogar nesta partida com a Lusa. E o Ramon está cumprindo a suspensão pelo terceiro cartão amarelo. São os desfalques do Vasco nesse jogo contra a Portuguesa. Um para a Portuguesa, zero para o Vasco. Gol marcado aos cinco minutos pelo Dinei. Para o Rogério Acleisson faz um montão de faltas. Eu não sei exatamente quantas ele fez. Mas é um jogador que joga sempre no corpo do adversário. Cometeu três faltas, viu, José Roberto? Até agora no jogo. Marca forte mesmo. E agora a falta cometida pelo Preto. Vasco com mais posse de bola, mas no placar é a Portuguesa quem está na frente. Lançamento do Matheus. E o Vasco chega. Tentativa do chute de fora da área. Bola sobrou com o Henrico. Vai pegar daí. Outra bola que explodiu no Fernandinho. Veio o cruzamento da linha de fundo. A bola para a área. Está com azar no jogo o Fernandinho. Toda hora um acerta ele. Souza. E a bola passou pelo Newton. Portuguesa aproveita e tenta chegar pela direita. Edno. Toca mais atrás com o Igor. A Cleisson no meio campo. Fez o lançamento com a perna esquerda para o Edno. Vai em velocidade o Edno. E saiu com o bola e tudo o Edno. O Edno ainda não fez gol na Série B, o Escovar. Jogador que foi muito bem no Brasileiro do ano passado. Olha aí outra bola que bateu no Fernandinho. E dessa vez bateu no braço, hein? Ele estava na área, hein? O jogador não pode usar o braço para fazer esse tipo de defesa. A não ser que a bola venha um pouco mais embaixo. E no momento que torna o acupar. Ele faz a... Ele não só protege, mas ele desvia a bola. Dentro da área, como se chamou a atenção, é pênalti. Souza. Hernani. Vasco começa a crescer no jogo. Henrico. Nem dominou na linha de fundo, ele tenta o cruzamento. Outra vez batalha pela bola. Agora dois contra ele. Bola jogada para a área. Tentou usar o corpo também ali o Carlos Alberto. Muita dificultar a saída de bola do adversário. O Elton. Vasco chega com o Matheus. Joga a bola para a área. O Elton domina, mas já estaria impedido segundo a arbitragem. Empreendimento marcado pelo João Patrício de Araújo. Olha aí a posição do Elton. Sem dúvida, né? Empreendimento bem marcado. Estava à frente ali do... Do Bruno Rodrigo. Enquanto o Elton se lamenta, a gente estava falando do Edno, né, Escobar? Vamos só saber de quem foi esse gol na Série B. O Guarani faz 1 a 0 com o Ricardo Xavier no jogo contra o Bahia. Duas equipes de tradição, dois times que já foram campeões da Série A. Carlos Alberto faz boa jogada. Vai avançando. Chegou por baixo para cortar o Bruno Rodrigo. Pois é, é sobre o Edno, Rogério. É um jogador muito talentoso. Realmente é surpreendente o fato de não ter feito nenhum gol até aqui na Série B. No ano passado, na Série A, fez vários. Mas contribui de outras formas, viu? Já deu bons passos para gol. É um jogador que ajuda muito na marcação. Chega bem na linha de fundo. Um dos principais jogadores da portuguesa, mesmo sem fazer gol. Quem está animado agora é a torcida do Vasco. O Vasco faz um escanteio, um toque de cabeça e a defesa do Fábio. Espalma o goleiro da portuguesa. Quase, quase o Vasco chega ao gol de empate. E tenta chegar de novo. Cresce no jogo o Vasco jogando fora de casa. Agora há pouco foi obrigada a trabalhar mais uma vez o goleiro da Lusa. Liga pela bola, aposta de bola o Vasco. E ganha ali o escanteio. Veja aí a bola levantada para a área. E o toque de cabeça do Jean. Na entrada da pequena área e a defesa do Fábio. Muito reflexo no Fábio. Novo escanteio. Bola para a área. Aí o desvio de cabeça, bola pela linha de fundo. É mais um escanteio para o Vasco. Vasco que vai caindo da segunda para a terceira posição. Você viu ali pela microcâmera colocada dentro do gol a defesa do Fábio. Mais uma bola para a área. De novo tenta de cabeça o Jean. E a bola pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Crédito Itaú. Feito sob medida para seus planos. Não para de cantar a torcida da portuguesa. Duelo Lusitano no Canindé. Um para a portuguesa, zero para o Vasco. É o primeiro tempo ainda. Daqui a pouco no show do intervalo, gols da Série B com o Léo Batista. Tem também imagens históricas de Roberto Dinamite, presidente, principal ídolo do Vasco. E já vestiu a 10 da portuguesa. A torcida do Vasco imediatamente responde depois que a portuguesa começou a cantar. O Vasco vende um empate por 2 a 2 com a América de Natal na terça-feira no Rio Grande do Norte. Será que vai conseguir pelo menos um empate diante da portuguesa no Canindé? A portuguesa está com 3 derrotas seguidas na Série B. Fica no chão o Carlos Alberto. Agora uma falta forte de pegar o tornozelo do Carlos Alberto. Olha só. Olha aí no detalhe na câmera da Globo. A falta cometida pelo Fernandinho. Perdão. O Fernandinho pisa no pé do Carlos Alberto. Depois, não satisfeito de dar uma tesoura, recebe somente a poluição. Olha a entrada que ele comete. Ele sabe que a bola não será tocada dessa maneira. E o árbitro não aplicou o cardão amarelo, que era no mínimo esse tipo de situação. Começa de repente por esse tipo de omissão. Perdeu o controle do jogo. O André Luiz Castro, árbitro de Goiânia. As 10 faltas cometidas no Vasco. 3 foram sofridas pelo Carlos Alberto. Quase 37 minutos no primeiro tempo. É mais um escanteio para o Vasco. O Vasco tem jogadores altos para mandar lá para a área. O Wilson, o Jean, o próprio Souza. O Elton. Enfim, tem vários jogadores que podem disputar essa bola pelo alto. Hernani. Aí o Hernani vai e bate baixo. Contra-ataque da portuguesa aqui. Vai pelo meio. Aí a portuguesa põe a bola no chão. E vai descendo o travesso com perigo. Volta a defesa do Vasco. Já entra na área. E o toque mais atrás. O toque de cabeça no travessão. Dinei briga pela bola. Wilson tenta afastar. Chega o Matheus e tira a bola da área. Dinei mandou no travessão. Aparece de novo. Tenta tocar na frente. Everton e a defesa do Fernando Pras. Segura o goleiro do Vasco. Primeira jogada do Dinei. Olha só. De cabeça. Escorou e a bola bateu no travessão. Praticamente não fez um movimento em direção à bola ali o Dinei. A bola... Ele escorou a bola e ela explodiu no travessão. Deixou a bola bater nele. Porque foi muito em cima dele, né? A bolinha piscou na tela da Globo. Tem rede balançando. O São Caetano faz 1 a 0 no Fortaleza. O Washington marca para o São Caetano. Henrico. E o Campinense vai derrotando o ABC por 2 a 1. Campinense que permanece na última posição. Gol do Campinense. Vieto de Mundo. Henrico. Olha o Vasco trocando passes. Alex Teixeira. Carlos Alberto. Está na entrada da área. Alex Teixeira. Marcação chega firme em cima dele. Dois jogadores da Luz em cima dele. Vasco chegando pela direita. Elton. Carlos Alberto estava esperando ali na linha da pequena área. Matheus. Dentro do cruzamento. Aí bate rasteiro na bola. Ficou fácil para o Thiago Gomes. A bola é o Dinei no campo de defesa. Esperando a bola e a falta cometida. O panorama do jogo parece que mudou, né? O Alex Escovar. O placar não mexeu. Enquanto você vê a chance que teve aí o Dinei mandando na trave. Mas a história do jogo parece começar a mudar. É verdade. A portuguesa não chegava há muito tempo lá na frente, né? O Vasco tomou conta do jogo. Como eu disse ainda há pouco. Ele conseguiu num primeiro momento. A gente está vendo aí o número de finalizações. Já equilibrou, né? Cinco para cada um. Mas o Vasco tinha conseguido já dar uma acalmada no jogo. Ficar mais com a bola. A bola respirar, sair da pressão. E depois começou a ameaçar a portuguesa. Chegou a pressionar mesmo. Vários escanteios seguidos. E deixando a equipe da portuguesa encurralada na defesa. Tem que prestar atenção aí com os contra-ataques. O time da portuguesa é muito rápido. Agora o Vasco chega muito bem com o Hernani. Arriscou de fora da área. Defendeu o Fábio. Espalma o goleiro da portuguesa. Finalmente vai lá ficar com a bola, com tranquilidade. O chute do Hernani. E a defesa do Fábio. Vai trabalhando, vai se tornando um personagem importante nesse primeiro tempo, o goleiro da portuguesa. De novo aí o chute do Hernani. Jogador que se destacou no americano antes de ser contratado pela equipe do Vasco. Detalhe interessante, Rogério. O Marcelo Correge. Olha os dados do Hernani aí. O ponto forte dele são os chutes de fora da área. Ele mostrou agora, né? Inclusive cobranças de falta. Ele se destacou durante alguns anos jogando pelo americano de campo. Ele merecia essa oportunidade num grande time. E o Jean, o Marcelo Correge, chamou a atenção no início do jogo, que era uma preocupação do Dorival Júnior, que ele estava muito exposto na cobertura do Hernani. E ele agora joga na sobra mesmo, né? Bem mais recuado do que o Wilson e o Newton, que agora é um terceiro zagueiro mesmo pelo lado esquerdo. E já passamos dos 40 minutos do primeiro tempo. Olha aí o Newton, pela esquerda, jogando com o Hernani. Outra vez o Carlos Alberto parou no lance, olhou para o árbitro, queria falta o Carlos Alberto, a jogada seguiu. E foi falta, ele foi trancado fora do tempo da bola. Edno, arriscou de fora da área, por cima do gol. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, aqui você é de casa. Você viu ali o lance, que foi destacado pelo José Roberto Wright, a falta no Newton. É, a bola foi tocada e no momento... Agora o jogador do Vasco, a direção que eu tenho, que ele empurra quando a bola chega no alto. Ele está dizendo que foi com o ombro. Mas nas costas do adversário, a sensação que eu tenho da jogada foi essa. Talvez a imagem vai morrer por trás, não tem nem o que discutir. Ombro a ombro, ombro nas costas, é falta em todo lugar. Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções de paraíso. No quarto ato, está ali nas turras com o Dorival Júnior. O toque do Preto. Anderson Paim. Dinei, esperto Dinei. Ganha do marcador, toca com o Preto. E o Dinei tentou passar na frente para receber. A intenção do Dinei ao fazer a tabela era boa, mas a jogada não funcionou. Olha aí o Dorival. Está tentando prestar atenção no jogo e o quarto ato não deixa. O papel dele também, o quarto ato, né, o Correde? Mas é uma guerra particular desde o início do jogo e parece que o Dorival Júnior conhece o quarto ato, Elson Borborema, há um bom tempo. E ele já veio aqui pelo menos umas cinco vezes reclamar com o banco do Vasco e particularmente com o Dorival Júnior. Consegue consertar ali na sequência da jogada do Jean e afastar. Tira de novo, dessa vez com o pé direito. Olha aí os dois. É, o Elson Borborema é um árbitro de São Paulo, né, está fazendo a função de quarto hábito. O Dorival já o conhece, evidentemente. Jogou, foi treinador em São Paulo. Enfim, jogou, inclusive, em São Paulo. Então, por isso é que, de repente, no quarto, estamos fazendo a imagem, o quarto hábito ponderando, ele ficar calmo, ficar tranquilo e o Dorival, pelo menos, ficou calado e não falou nada. É, parecia exaltado ali o quarto hábito, Elson Pascoal Borborema. Everton, muito marcado ali na linha de fundo. Dois contra ele. E a bola acabou saindo. Normalmente o quarto hábito é tão... educadinho, né, chega lá, conversa. Esse estava mais irritado. É, mas irritado talvez até em função daquilo que possa ter acontecido. Nós não tivemos a imagem do início, né. Mas você tem que sempre se dirigir ao treinador, ao jogador, com respeito, né, com ponderações, sem se vestibular, sem gritar, entendeu? Sem falar palavrão. Então, isso, nem pensar. A Cleisson. Participa da jogada também o Everton. O Preto domina. Foge da marcação do Alex Teixeira. Aí o Vasco volta para o campo de defesa. O Jean está ali preocupado no meio da área com o Dinéi. A bola chega até o Fernandinho, que estava desmarcado. Chegou atrasado o Hernani. Bola para a área e diz... E o Fernando Pras. Everton tocou na bola. Tocou de letra. Ia ser um golaço. E o que a gente viu foi uma defesaça do Fernando Pras. Foi no canto para segurar essa bola. E o Everton já fez duas jogadas espetaculares, né. A primeira, aquela jogada na linha de fundo, que ele tocou para trás para o Dinéi cabecear no travessão. E agora essa chegando de letra ali. Que defesa mesmo do Fernando Pras, né. Que recuperação. Praticamente parando a bola quase em cima da linha. Portuguesa que vinha muito acuada. Assustou duas vezes o Vasco. E até esfriou a pressão que o Vasco fazia. Dois minutos. Informa o Ivan Morec. O primeiro tempo vai terminar aos 47. A bola sai e é moço de bola para a Portuguesa. No momento na Série B, o Atlético Goianiense líder com 36 pontos. O Guarani é o vice-líder com 34. O Vasco vai caindo para a terceira posição com 33. E a Portuguesa é a quarta colocada com 30. Wilson. Vasco com pressa. Aí chegando ao fim esse primeiro tempo. Vasco ainda busca o empate. Cruzamento para a área. Carlos Alberto de cabeça tentou mandar para o meio da área. A bola pegou e saiu esquisita. Toda torta. Chegou às mãos do goleiro Fábio. O Vasco teve algumas boas oportunidades. O Fábio fez boas defesas. O goleiro da Portuguesa. E a Portuguesa também teve chances de ampliar. Uma bola na trave com o Diné e uma bela defesa do Fernando Prazo. O goleiro do Vasco. Já já no show do intervalo você vai rever os melhores momentos do primeiro tempo. Vai ver o gol da Portuguesa. E vai ver com o Léo Batista os gols dos outros jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. O campeonato vai chegando à metade. Essa já é a 18ª rodada. A penúltima do primeiro turno. Everton. Põe a bola no chão. Tranquiliza. Outra vez o Everton. E aí bobeou. Bobeou e perdeu. O Vasco aproveita. E a falta cometida. Falta do Igor. Falta por trás. Será que vem cartão aí? Vem amarelo para o Igor. É, o jogador Vasco está indo em direção ao gol da Portuguesa. E é empurrado nesse momento. Com o braço esquerdo pelo Igor. A falta foi bem marcada e o cartão correto. Igor que o torcedor do Vasco conhece bem. O jogador revelado pelo Vasco. Jogou há alguns anos. Depois no Fluminense ano passado. Foi até a final da Libertadores. E aí na Portuguesa. Vê 182 partidas com a camisa do Vasco. Depois teve um problema cardíaco. Teve que passar aí para uma recuperação. Agora está aí. Titular da Portuguesa. Preocupação para o goleiro Fábio. Falta cobrada pelo Carlos Alberto. A bola vem pelo alto. Outra vez o Vasco manda os grandalhões lá para a área. A defesa da Luz atira. Desvio de cabeça. Wilson. A batida. Bola para fora. Chegou no jeito para a finalização do Elton. Olha só. O Wilson tocou de cabeça. O Elton. Artilheiro do Vasco nesta Série B emendou. E a bola saiu. Quando o árbitro André Luiz de Freitas Castro apita pela última vez no primeiro tempo. Um para a Portuguesa. Zero para o Vasco no Canindé. No primeiro tempo muito animado. Marcelo Correge. Vamos, Oré. Esperando aqui para o pessoal sair de campo. Tentar conversar com um dos jogadores da Portuguesa. Nós fomos impedidos de entrar no gramado. Vamos guardar um pouquinho. Aí o Fábio, um dos personagens desse primeiro tempo. Trabalhou um bocado, né? O goleiro da equipe da Portuguesa. Por exemplo, numa cabeçada desse que você vê aí. O Jean, zagueiro da equipe do Vasco da Gama. Gol do Dinei aos 5 minutos. Até ouvir o Edno aqui. Série de campo. Edno, a Portuguesa dominou a primeira metade do primeiro tempo. Mas depois tomou muita pressão, né? Ah, é verdade. Eu acho que... Até pelo desgaste do calor. Eu acho que ele se esgastou um pouco. Mas a equipe daí se posicionou, soube se posicionar. Saímos nos contra-ataques ali. A gente era no mínimo para terminar aí com 3x0 nesse primeiro tempo. Não deu, mas no segundo tempo é voltar um pouquinho mais ligado. E essas bolas a gente tem que matar. Porque a gente sabe que o Vasco é um time perigoso. E a gente não pode perder nenhum minuto de atenção. Marcelo Corretti. Ouvindo o Carlos Alberto. Tinha uma chance, né? Agora vamos descansar um pouco aqui. Entrar para o segundo tempo e tentar empatar e virar a partida. O Vasco pagou pelos 15 minutos de desatenção no início do jogo? É, a gente errou um pouco, né? Mas nada que não dê para ser revertido dentro desses outros 45 minutos. Rogério Correia. Contindo em algumas marcações simples de faltas. Ok. Vamos saber se temos mudanças nas duas equipes com o Ivan Moré e o Marcelo Corretti. Porque já já vai começar o segundo tempo. Português é a mesma no primeiro tempo. No Vasco uma alteração, Luiz. Ô, Rogério. A saída do Newton com a número 6 para a entrada do número 39, Adriano, atacante, que fez o gol de empate contra a América de Natal. Portanto, sai um jogador de meio campo, o Newton, um jogador de marcação, para entrar o Adriano, número 39. Uma alteração interessante que faz aí o Dorival Júnior. Daqui a pouco o Alex Escobar vai explicar o que quer o Dorival Júnior com esta mexida. Já está em campo ali o Adriano. Jogador que na partida contra o Juventude fez um gol, mas também perdeu muitas oportunidades. A bola vai rolar para o segundo tempo. Confirmação da mexida na equipe do Vasco. Vamos lá! Começa o segundo tempo, Portuguesa e Vasco. Décimo oitava rodada, penúltima do primeiro turno, é a Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes se enfrentando no tradicional estádio do Canindé. Busca o primeiro drible. Ali o Alex Teixeira no meio campo. Pressionado o Anderson Paim. Lá na frente o Ednon, jogador de força física também e habilidade. Ele toca com a Cleisson. Protege a bola. Anderson Paim tenta achar o Ednon na área. A defesa do Vasco tenta tirar. A bola escapou ali do Jean e saiu. O Vasco mexeu. Mexeu colocou o Adriano, que é um atacante, um homem que joga tanto muito bem dentro da área quanto saindo também. Deve formar o ataque ali ao lado do Elton. Carlos Alberto deve recuar um pouquinho e o Henrico também. Um para a Portuguesa, zero para o Vasco. Bola para a área. Tentativa de desvio. Chega para tirar ali o Henrico. Bola vai chegando lá no lado direito, onde está o Thiago Rômeres. Já estava na posição de impedimento. E os gols vão saindo na Série B. Veja aí novamente a posição de impedimento do ataque da equipe da Portuguesa. Até me parece que... Posição era legal. Vou deixar o Zé Roberto falar. Posição era legal. O jogador da Portuguesa está, pelo menos na mesma linha, até um pouquinho mais afastado do que o pelúte no defensor do Vasco da Gama. E, equivocadamente, o assistente número 2, o João Patrício de Araújo, errou. Havia outros dois jogadores em posição de impedimento que não participaram da jogada. E o Guarani faz 2x0 no Bahia. 2 para o Guarani, 0 para o Bahia. Guarani que vai subindo de novo, hein? É o vice-líder. Gol do Fabinho para o Guarani. Olha de novo a posição lá do Thiago Gomes. É como você chamou a atenção, dois jogadores estavam em posições irregulares. A gente tinha a posição, mas não tinha a influência na jogada. Por isso é que não participaram. Falta marcada pela arbitragem. O Vasco agora atacando para o lado direito. O Vasco jogando hoje de camisas pretas contra a portuguesa. São dois times que vieram da Série A e que estão querendo voltar para a primeira divisão do futebol brasileiro. Gritando muito ali ao lado do campo, o técnico da portuguesa é o René Simões. Tem a bola levantada para a área, a defesa consegue tirar. A sobra é do Vasco. Veja que a portuguesa volta inteira. Está com os 11 jogadores e o campo de defesa da portuguesa. Tocou esquisito na bola o Souza. Wilson trombou ali com o jogador da portuguesa que foi ao chão. O Edno e o Wilson trombaram ali no alto. Aí o amarelo. Amarelo para o Matheus. O número 16, é isso aí. Ele toca, ele joga a bola, a perna com muita força. Passa do adversário. Sinceramente, tenho dúvida se ele toca. Vamos acompanhar nesse momento, não. Eu acho que ele não toca no adversário. Vamos ver agora. Nada. Ele passa direto. O jogador da portuguesa deu uma valorizada, caiu. E o árbitro mostrou o cartão amarelo. Mais talvez pela força, porque ele foi na disputa da bola, do que pela falta em si. Foi desse jeito na bola, porque ele era o último homem. Se o Edno passa por ele, na frente só tem o Fernando Praia. Amarelo, portanto, para o Matheus. É volante, está jogando improvisado ali na direita. Aí a bola saiu. Daqui a pouco você vai ver o segundo gol marcado pelo Guarani no brinco de ouro. No jogo contra o Bahia. Movimentação no banco da portuguesa. Todo mundo se aquecendo. Matheus, no meio com o Souza. Foi desarmado. Briga pela bola. Preto chega com quatro jogadores da portuguesa. Preto arriscou de fora da área. E a bola subiu. Mandou longe, longe do gol. Vamos ver o gol do Guarani? Olha o Preto. Era uma ótima chance. Aí o Fabinho cobra a falta e ela entra direto. Não bateu em ninguém. Dois para o Guarani, zero para o Bahia. Jogo no brinco de ouro. Jogo em andamento. E olha, Rogério, o Souza está muito mal no jogo. Ele vem fazendo boas partidas. É bom jogador. Mas hoje está muito mal. Está inseguro. Errando muito na saída de bola. Está até comprometendo. Vimos dois primeiros lances dele no segundo tempo. Agora ele está bem recuado como primeiro homem de meio campo. entregou a bola para a portuguesa de volta. Hernani com o Henrico. É o Vasco tentando encontrar o seu futebol aí no segundo tempo. O Vasco que faz uma ótima campanha na Série B. Está no grupo dos quatro primeiros. O objetivo principal do Vasco, logicamente, é subir, né? Ficar entre os quatro primeiros. Mas é um time grande. É um time de massa. A torcida vai cobrar o título, sim. Fernandinho. Vem a bola para a área. Tentativa de desvio. Toque de cabeça do Acleisson. Edno. Briga também o Everton. O Vasco recupera. Tenta sair do campo de defesa. Vai em velocidade. Aí tentou o drible o Adriano. Foi desarmado. Oferece perigo mais uma vez a equipe da portuguesa com o Everton. Edno mais atrás. Anderson Paim. A Cleisson. Everton. Tanto tocou a bola que ela chegou até o Anderson Paim, o time da portuguesa. Everton de novo. Olhou para trás. Tentou o toque. A batida. Fernando Praz consegue espalmar. A portuguesa foi tocando, foi carregando a bola. O Preto teve a chance da finalização. A bola ainda tocou na grama antes de chegar até o goleiro Fernando Praz. Não pegou com a força que o Preto queria. E o Fernando Praz fez o trabalho correto. Espalmou a bola. Mandou pela linha de fundo. Escanteio para a equipe da portuguesa. Bola viajando. Vem para a área. A bola chegou a tocar ali no Bruno Rodrigo. O zagueiro da portuguesa estava dentro da área do Vasco. Aí o outro zagueiro, Thiago Gomes. Tenta iniciar uma nova jogada. Preto. Olha para a área. A marcação já chega. O toque com o Fernandinho. Que busca a bola. Briga por ela. A bola chegou a entrar na área e saiu. Preto. Outro passe errado do time do Vasco. Cruzamento. A bola por cima. E o toque de cabeça do Carlos Alberto mandando pela linha de fundo. Carlos Alberto ajudando a defesa. Passes errados perto da área. Tudo isso dando calafrios ali no Fernando Praz. O goleiro do Vasco. Acho que começou o segundo tempo como começou o primeiro. Acuado, enrolado. Devolvendo a bola o tempo todo para a portuguesa. O torcedor da portuguesa se agita. Tem a bola por cima. O desvio de cabeça do Hernani. É arremesso lateral para a equipe da Lusa. Hoje, depois de Caminho das Índias. As feras do humor se encontram no Zorra Total. Aí o Carlos Alberto que está lá no campo de defesa. Colaborando com a marcação. A pressão é da portuguesa no início do segundo tempo. Tem torcida comemorando na Série B. A rede volta a balançar. Sobe de cabeça para tirar o Jean. Bota a bola no chão o time do Vasco. Vai avançando pela esquerda com o Hernani. Joga a bola na frente. Vai na base da velocidade. Ganhou muito bem. Joga para a área. Tenta dominar o Adriano. A bola escapa um pouquinho. E o Vasco consegue o escanteio. Aplaudia o Adriano. A jogada do Hernani. Nadson. Desconta para o Bahia. Dois para o Guarani. Um para o Bahia. Que bela jogada do Hernani. Em velocidade. Passou pelo marcador. Fez o cruzamento. E o Adriano tentou aproveitar. Escanteio para a equipe do Vasco cobrar. O Vasco buscando o gol de empate. Jogando fora de casa. Está ouvindo de tudo um pouco ali o Carlos Alberto. Bola para a área. O torcida está ali no alambrado. Bateu rapidinho ali o Carlos Alberto. Perde a bola no meio campo o Vasco. Está aí o Dinei, o autor do gol. Protege a bola com o corpo. Toca lá na direita. Edno. Na briga pela bola. Saiu limpo, limpo do lance agora o Jean. Com oito minutos no segundo tempo. Põe a bola no chão o Henrico. Carlos Alberto ali pela direita. O Benes Simões está ali ao lado do campo orientando a marcação. Carlos Alberto. E pelo jeito a orientação surtiu o efeito. O Everton foi lá e tomou a bola. Carlos Alberto ficou com a bola parado ali na ponta esperando aglomerar jogadores da portuguesa em volta dele. Tinha um quatro. Não dá para fazer mais nada. Tem que tocar a bola mais rápido o Carlos Alberto. Se irrita ali o técnico Dorival Júnior. O Vasco ganhou dez dos últimos... Doze pontos que disputou. Boa jogada do Elton ali com o Hernani. O cruzamento para a área. Outra vez aparece o Adriano. Ele domina. Chegou a escorregar o Adriano. Insiste na jogada. A marcação chega. Ele ganha na base da força física. Tenta tocar para o meio da área. Não conseguiu. Finalmente afasta a defesa da portuguesa. Se enrola também com a bola ali o Edno. Olha o Wilson na marcação. O zagueiro do Vasco está lá no meio campo dando combate. Começa tudo de novo lá no campo de defesa o time do Vasco. Um dos gigantes do futebol brasileiro disputando a Série B. Por enquanto o Vasco no grupo dos quatro primeiros. É o terceiro colocado. Com esse resultado o Vasco vai perdendo uma posição. Vasco que encerra a participação no primeiro turno da Série B. Contra o Ipatinga no Maracanã no sábado. Jogo no Maracanã, hein? O Vasco que na sexta completa 111 anos. Alex Teixeira. Marcação chegou. Ele conseguiu se livrar de dois. Entrou na área. A defesa só protege, só cerca. E a bola sai. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo pré, recarregue e tupine seu fim de semana. Você viu ali a jogada do Alex Teixeira. O técnico Dorival Júnior ainda tem outras opções aí no banco. Além do goleiro Sestaro tem o Dedé, o zagueiro. O Rafael Morisco também zagueiro. O Amaral, o Felipe Coutinho e o Alain Kardec. São as opções que tem o Dorival para tentar mudar aí o placar do jogo. O único gol da partida foi marcado logo aos cinco minutos pelo Dinei. Adriano. No chão, Adriano. É no momento que ele está com a bola na frente e ele é empurrado. Vamos acompanhar. Nesse momento é empurrado o toque. Leve que seja, joga o jogador ao chão. Falta cometida pelo Thiago Gomes. E bola parada vai sempre o Carlos Alberto para a bola. Uma falta ali no setor direito. Com pressa lá o Carlos Alberto. Gandula não foi lá buscar a bola. Gandula do Canindé agora sumiu. Wilson na área. Elton. Hernani. Vamos ver se o Carlos Alberto vai levantar essa bola. Barreira. Apenas com um jogador, o Anderson Painha. A bola vem pelo alto. Desvio de cabeça no canto. Gol! Do Vasco! Jean! Um metro e noventa de altura. Subiu o Jean. Testou firme na bola, no canto. Fora do alcance do goleiro Fábio. De novo o lance. Ficou estático e móvel o goleiro da portuguesa. Essa ele não conseguiu pegar. O Vasco empata. Deixa tudo igual no Canindé. Um para a portuguesa. Um para o Vasco. Alex Escobar. Bola pelo alto. Carlos Alberto fez tudo certo. E o Jean foi perfeito na cabeçada. O gol veio num momento muito bom para o Vasco. O gol nunca vem em momento ruim, claro. Mas o Vasco estava num momento difícil do jogo. Com dificuldade para criar as jogadas. A falta no Alex. E o cruzamento do Carlos Alberto foi perfeito. O Igor já tem amarelo, hein? É. O Igor já tem amarelo. Está expulso o Igor, número oito da portuguesa. Corretamente. Eu não necessitaria nem do cartão amarelo. O cartão vermelho direto já seria suficiente. Ele não vai na bola. Ele vai no pé do adversário. E o derruba intencionalmente. E agora, imagino que o seu comentário também mude, né, Escobar? Porque a história do jogo pode mudar. Agora, com essa expulsão do Igor, a portuguesa fica com um a menos. Olha o torcedor do Vasco comemorando a expulsão. Como comemorou o gol. É verdade. Porque são dois duros golpes seguidos, né? Você leva o gol de empate e em seguida perde um jogador. Não é fácil não, hein? A portuguesa colocar a cabeça no lugar agora. E voltar para o jogo. É complicado. Cabe ao Vasco. Ir para a pressão. Olha o Dorival Júnior aí. É louco, né, na hora do jogo. É hora do Vasco pressionar. Agora, crescer no jogo. Se impor. Porque o momento é todo favorável mesmo para o Vasco. Agora, ainda sobre o gol, né, Rogério? O Jean já tinha ameaçado o Fábio pelo alto. Vinha ganhando as bolas pelo alto. E, mais uma vez, o marcador dele foi o Dinei. Que é bem mais baixo. E nem saltou na hora do gol. Vai embora o ex-jogador do Vasco. Igor cometeu duas faltas. Tomou o amarelo na primeira. Tomou o amarelo na segunda. E está fora do jogo. Um para a portuguesa, um para o Vasco. Vasco animado. Vai à frente. Com a torcida gritando. Vamos ganhar. Vamos virar. Dinei marcou para a portuguesa. Jean empatou para o Vasco. Apesar desse empate, o Vasco permanece na terceira posição. O Guarani é o segundo colocado com a mesma pontuação do Vasco. 34 pontos. O Guarani tem uma vitória a mais. O Vasco precisa de uma virada no jogo para recuperar a segunda posição na tabela de classificação. O Portuguesa vai caindo para o sexto lugar com esse empate. Aí a bola recuada pelo Thiago Gomes. Bate na bola o Fábio. O Vasco no ano passado ganhou da portuguesa em São Paulo. 1 a 0. Gol do Alex Teixeira. Alex Teixeira que estava ali na disputa de bola. E a falta cometida. Falta de ataque do Vasco. Falta cometida pelo Elton. E teve mais gente botando a bola na rede. Enquanto você viu de novo a disputa de bola ali do Elton. E a falta cometida no Bruno Rodrigo. O Washington marca o segundo gol dele no jogo. 2 para o São Caetano. 0 para o Fortaleza. São Caetano já sobe para a sétima posição. Para jogar o Dinéi lá para fora do campo. Daqui a pouco depois do futebol, as emoções de paraíso. Por enquanto você curte a Série B do Campeonato Brasileiro. 18ª rodada. O árbitro com o cartão na mão. Vamos ver quem vai ser divertido. Hernani também já tinha amarelo. Está expulso o Hernani. Correta a expulsão. O Hernani está um biquinho no tornozelo do adversário. Sem necessidade. Cartão amarelo mostrado. E como já tinha, a expulsão foi correta. O Hernani vai ganhar uma placa da portuguesa. O jogo nunca teve tão favorável ao Vasco. Ele faz uma falta dessa boba. Sem a menor necessidade. A portuguesa não ameaçava o Vasco naquele momento. E ele estava jogando bem, hein, Escobar? Pois é. E agora reequilibra o jogo. Agora cada time com 10 em campo. Dizem que quando tem 10 de cada lado o jogo melhora. O jogo está muito animado. Adriano entra na área. Levou para a perna esquerda. Vai bater de canhota. A marcação chegou e a bola escapou. Ficou com o Bruno Rodrigo. Imediatamente a portuguesa tenta ligar o contra-ataque. A Cleisson no meio campo. A bola vai chegando no lado esquerdo onde está o Everton. Pedalou. Vai carregando a bola. Entrega para o Edno. Domina. Dois contra ele. A marcação do Vasco chega. Alivia. Tira a bola de perto da área. Vai ficar dramático esse segundo tempo. 16 minutos da etapa final. O vencedor da portuguesa volta a se animar. Sentiu o baque do gol de empate. Em seguida, outro golpe com a expulsão do Igor. Mas agora o Vasco também fica com 10 com o cartão vermelho para o Hernani. A Cleisson. Vasco tentando sair outra vez do campo de defesa. Enrico. Estava muito marcado o Enrico. Aí a portuguesa com a posse de bola no campo de ataque. Dois times que iniciaram a Série B como candidatos ao título. A portuguesa pela boa campanha feita no Paulistão desse ano. O Vasco por toda tradição. Pelos quatro títulos conquistados na Série A do Campeonato Brasileiro. Libertadores. Dezenas de títulos estaduais. São dois times de muita tradição no futebol brasileiro. A disputa de bola na entrada da área. A defesa do Vasco tenta afastar. Edno recupera. Preto domina. Edno ameaça bater de fora da área. A marcação chega. Ele entrega para o Preto mais uma vez. A Cleisson arriscou de longe. A bola passou à esquerda da trave. Muito perto do gol. Olha o Acleisson chutando. Fernando Pras tentando chegar. Mas não conseguiu aparecer a tempo. No detalhe. O chute do Acleisson. Vamos ver o gol do Bahia. O Guarani estava vencendo o Bahia por 2 a 0. E quem foi o gol do Bahia? O toque para o gol. Nadson. Mandando para a rede. Aquele mesmo Nadson que jogou no Vitória. E agora veste a camisa do rival do Bahia. No Canindé. Um para a Portuguesa. Um para o Vasco. Portuguesa fez 1 a 0 no primeiro tempo. O Vasco empatou na etapa final. Portuguesa agora chega muito bem com o Fernandinho. Ele entra na área. A bola ficou muito perto do pé do Fernandinho. Ficou com dificuldade ali para armar, para chutar. Adriano. O Vasco chegando. Acabou sendo desarmado o atacante do Vasco. Em seguida reclamou. E o Thiago Gomes tomou a bola. Quase 19 minutos. Agora sim 19 minutos no segundo tempo. Teve calma para dominar a bola ali o Matheus. Adriano. Sempre ali pela direita. E a falta nele. Vem aí Amaral. O Amaral que era titular do Vasco. Está no chão lá o Fernandinho do outro lado. A Portuguesa pode ter que mexer também. O Alex Escobar que gosta de um palpite. Quem vai sair para entrar do Amaral? Resolve essa Escobar. Bom, eu acho que ele vai tirar o Souza. O Souza não está bem no jogo não. E a Portuguesa está tendo muita facilidade para trabalhar na entrada da área do Vasco. Acredito que o Amaral vai entrar com essa missão. E dificultar um pouco as coisas para o Edno, para o Everton. Olha esse lance aí, Raio. Olha só. O jogador está no movimento em direção à bola. E há um contato, na minha opinião, involuntário. Nada a marcar. O Henrico, Rogério, passou para a lateral esquerda. Vamos ver quem entrou então. Pois é, entrou o Simão com a 13 no lugar do Fernandinho, que veio da base na lateral direita, que sai com a 2. Sai contundido o Fernandinho. Fiquei de olho também se o Fernandinho estava fora da área naquele choque que ele recebeu. A impressão é que ele estava fora da área mesmo. A intenção do René Simões agora deve ser explorar o lado esquerdo, porque o Henrico está jogando meio que improvisado na lateral, depois da expulsão do Hernandinho. E a portuguesa ajeitou as coisas ali com a expulsão do Igor, recuando a Clayson e trazendo o Preto, que está ali na marcação do lado direito, como o segundo homem de meio campo. Os times são redistribuídos aí em campo. E o Vasco chega com perigo. Bola tocada. Carlos Alberto dominou. Tocou para o meio da área. Afasta a defesa da portuguesa. Bruno Rodrigo chega para tirar. Tocou consciente para a pequena área o Carlos Alberto. Esperando um companheiro finalizar. Tocar para o gol. Com 21 minutos desse segundo tempo. Olha só. Alex Teixeira para o Carlos Alberto. Ele se livrou da marcação. Quando ia tocar para o Elton, o Bruno Rodrigo apareceu no meio do caminho e conseguiu tirar a bola. Edno tentou emendar. E a bola está nas mãos do goleiro Fernando Pras. Os gols continuam aparecendo na Série B. O Duque de Caxias marca com Silva. Dois para o Figueirense. Um para o Duque de Caxias, que é o 13º colocado. O Figueirense é o 5º colocado. Daqui a pouquinho você vai ver o 2º gol marcado pelo São Caetano. No jogo contra o Fortaleza. Cruzamento para a área. Escorou ali o Wilson. Manda a bola para a linha lateral. Amanhã também é dia de futebol ao vivo na Globo. A partir de 4 horas da tarde, Série A do Campeonato Brasileiro. 4 horas da tarde, horário de Brasília. Bola para a área, para o Edno. Passou pelo goleiro, pode pintar o gol. Bateu. Tira a defesa do Vasco. Tira na pequena área a defesa do Vasco depois do toque do Edno. Uma jogada que começou com a defesa do Vasco pedindo falta ali do Edno. A Cleisson. Simão. Dinei. Olha a portuguesa chegando. Chegando de novo. Chute. E a defesa do goleiro Fernando Bras. Que chega para encaixar. Diga. Olha o Dorival Júnior mudou tudo. Ia sair o Henrico para a entrada do Amaral. Mas aí o Henrico não tinha um papelzinho na mão. E acabou entrando agora o Rafael Morisco no lugar do Carlos Alberto. Contanto saiu o Carlos Alberto com a camisa 19 para a entrada do zagueiro Rafael Morisco com a camisa 48. Olha aí a chance que teve a portuguesa. Alex Cobar imagino esteja tentando interpretar o que pensa o Dorival Júnior. É. Acho que o Dorival está mais preocupado do que eu imaginava. Viu Rogério? Com a sua defesa. Olha a portuguesa de novo. Edno. Sempre perigoso o Edno. Perdeu essa bola. Vai embora o Vasco. Agora atacando pela esquerda. Marcação é forte em cima do Henrico. Que saiu com bola e tudo. O Aclayson deu uma pegada desnecessária. E o cartão amarelo foi mostrado com correção pelo Ape. Porque foi uma pancada em que a bola já tinha sido tocada. Ele aproveitou o embalo. Deu, bateu. E na sequência da jogada o Vasco saiu jogando. Você já estava cobrando um cartão para a Aclayson desde o primeiro tempo. Ele marca forte mesmo. Marca forte. E nessa entrada inclusive fora da bola. Não tem aquela de chegar atrasado de repente. Mas não. Ele foi, bateu e bateu consciente para matar a jogada. Globo, a gente se vê por aqui. Escol. Churrasco redondo. É churrasco com Escol. Vamos aproveitar para ver o gol marcado pelo São Caetano no estádio Anacleto Campanella. Jogo parado no Canindé. Washington marca para o São Caetano de cabeça. Com coragem. O goleiro saindo. Ele de peixinho mandou para o gol. São Caetano vai vencendo o Fortaleza por 2 a 0. Olha aquela bola para a área. Aquela disputa do Edno. No início da jogada o Edno teria feito falta no Matheus. Depois, na sequência, o Wilson tirou ali a cerca de um metro ali da linha do gol. Foi falta, Wright? Olha a sensação que eu tive no primeiro momento que sim. Que o jogador empurra para poder sair jogando limpamente. Rafael Morisco, substituto do Carlos Alberto, está aí em campo. Rafael já tem trabalho ali. Tem que marcar ali na esquerda. Chega para tomar a bola. Sultou a bola em cima do adversário. E ela saiu. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen é carro mesmo. Toca a bola no campo de defesa. O Jean com o Wilson. E o panorama do jogo agora, Escobar? Quem está melhor? Acho que o jogo está bem equilibrado agora. Porque os dois times têm muito espaço para jogar. Você chamou a atenção para isso no momento da expulsão do Hernani. Ficaram os dois times com 10. Então o espaço tem de sobra. E os dois tentam aproveitar esse espaço com lançamentos longos. Com contra-ataque. Roubou a bola, tem alguém livre lá na frente. Cola nele. Tanto o Portuguesa como o Vasco jogando dessa forma. Por isso, Rogério, eu não teria tirado o Carlos Alberto, não. Porque o jogador de velocidade não estava bem no jogo, é verdade. Mas como o jogo está dessa forma, na velocidade, no contra-ataque, no espaço, eu acho que o Carlos Alberto acaba sendo mais útil que o Elton, por exemplo, que é um jogador mais lento. Ver se a opção do Dorival dá mais certo. Marca forte também ali no meio-campo o time do Vasco. Falta cometida pelo Souza no Everton. Esse Everton já jogou no Corinthians. Você escutou no fundo o técnico René Simões. E a Portuguesa vai mexer de novo, hein? A Portuguesa se aquecendo aqui o Kempis com a 18, mas o René pediu para ele segurar. E entrar no lugar do Dinei número 9. Daí o cruzamento para a área. Wilson tenta atirar. Edno briga. Consegue a defesa do Vasco aliviar o perigo, pelo menos momentaneamente. Ela já pode imitar, então, o Kempis na Portuguesa. Simão fez boa jogada. Jogou para a área. A sobra ficou com o Alex Teixeira. E o Vasco tenta partir agora no contra-golpe. Marcação do Acleisson. O Acleisson já tem cartão amarelo. O número 5 da Portuguesa que você vê aí. O Vasco está voltando ao Canindé depois de 7 anos. No último jogo entre Vasco e Portuguesa no Canindé, a Portuguesa ganhou por 5 a 4. E está saindo o autor do gol da Portuguesa, o Dinei. Sai aplaudido o Dinei para a entrada do Kempis. Kempis tem nome de artilheiro. E o visual também, né, Escobar? Ele tem um visual diferente, né? Cabelão. Veja a jogada do Preto. Everton. Ganhou na boa agora o time do Vasco. Lançamento. E o Vasco tenta, com apenas um jogador contra dois adversários, disputar a bola na frente. Acabou não dando certo. O Figueirense marca o terceiro com o Talhete. Três para o Figueirense, um para o Duque de Caxias. Duque de Caxias vai perdendo em casa, no estádio de Ulite Coutinho. O Rogério, o Dorival Júnior gosta muito do Simão da Portuguesa, viu? Porque o Rafael Mourisco entrou para ser o marcador do Simão. Marcação individual nele. E aí o Kempis. E fica no chão. Rogério. Diga. Agora sim o Amaral vai entrar em campo. Ele tinha ficado aqui no banco de reservas, observando, ajudando o Dorival Júnior. Vai sair o Matheus com a camisa número 16 para a entrada do Amaral com a camisa número 5. E agora o Souza vai para a lateral, é isso, Escová? É, se for levar em conta o que o Vasco fez na última partida, sim, né? O Souza jogou contra o América de Natal nos 90 minutos como lateral direito. Deve passar para ali o Amaral cuidar da entrada da área do Vasco. Tem uma falta para cobrar da equipe da Portuguesa. Preocupação para o torcedor do Vasco. A bola por cima e a defesa do goleiro Fernando Pras. Fernando Pras que foi titular nos últimos 22 jogos do Vasco, incluindo esse. E em 13 deles, não sofreu gols. Impressionante a marca do Fernando Pras. Agora vem um cartão amarelo ali para o Edno. Não estava na lista dos amarelados. É, não tinha cartão amarelo, mas essa entrada, ele com a perna esquerda, ele derruba o adversário. Vamos agopar, ele toca e agora, ó, ele aproveita o embalo com a perna esquerda e derruba o adversário. Cartão amarelo bem aplicado. Aliás, esse tipo de volta, Wright, está se tornando mais como o chamado trança-pé, né? É, o trança-pé é quando os dois se embolam. Nesse caso aí, ele deu mesmo com a intenção de derrubar o adversário, batendo com a perna esquerda. Não tem nenhum atenuante. Nenhum atenuante, nada disso. Edno, que estava pendurado, está fora do próximo jogo contra o Campinense, está terça-feira fora de casa. Jogo na Paraíba, na terça-feira. E o Vasco, repetindo, pega o Ipatinga no Maracanã no sábado. O Portuguesa já tem três desfalques, né? O Edno, o Igor e o Thiago Gomes, que também levou o terceiro cartão. Vai todo remendado para a Paraíba, o time do técnico René Simões. A Cleisson. Vamos chegando a meia hora de jogo no segundo tempo. O Vasco empatou no segundo tempo com o gol do Jean, aos 12 minutos. O Diney, que já deixou o campo, fez o gol da Lusa. Desistiu da jogada agora. O Preto preferiu reclamar com a arbitragem, pedir a marcação de uma falta. A bola foi tomada dele, ombro a ombro. Aquela jogada que é legal. Amanhã, depois do Fantástico, uma grande aventura espera por você. No limite. Você curtindo na Globo a Série B do Campeonato Brasileiro. A divisão de acesso do futebol nacional. Quatro times da Série B vão subir para a primeira divisão. Kempis jogou a bola na frente. A bola foi e ele ficou. Falta do Jean em cima do Kempis. E o Jean malandramente vai lá, dá o tapinha, ajuda o jogador a se levantar para escapar do cartão. E o Edno já vai se apresentando para a cobrança da falta. Tem mais uma bola pelo alto aí. Grita ali o goleiro Fernando Pras. Vai para a área o Bruno Rodrigo. O Wilson está na cola dele. Agora é a vez dos jogadores altos do Vasco voltarem. Todo mundo ali na área. A bola vem por cima nas mãos do Fernando Pras que encaixou. Imediatamente rolou ali para o contra-ataque do Alex Teixeira. Todo mundo pedindo a bola na frente. Tenta girar ali o Adriano. Briga pela bola. Acabou perdendo para o Preto. Tenta avançar o Anderson Paim e fica no chão. Compressa a portuguesa. A portuguesa já cobrou. Eberton. Uma disputa de bola contra o Adriano. Falta de ataque. O árbitro entendeu que não houve cartão. E agora esse cartão sai em função da reclamação do jogador da portuguesa. Número 16. O Eberton. Vamos ver o lance. Ele vai. Cai. Não houve nenhum contato. E segura a bola. Exatamente. Em função disso. Ele ainda reclama da infração. Queria a falta. O árbitro aplicou. Olha lá. Olha o gesto que ele comete. E o gando. Que é isso. Aquele gesto com a mão por cima da cabeça. Agora no primeiro tempo teve um jogador do Vasco que fez a mesma coisa e não tomou cartão. A diferença ali foi a reclamação. A reclamação. Exatamente Rogério. Em função da reclamação. O gesto que nós mostramos. Ele esticulando contra o árbitro. Contra a decisão do árbitro. Fazendo aquele movimento do braço. De protesto. Grita muito ali o técnico Dorival Júnior. Que a portuguesa está no ataque de novo com o Kempis. Everton Kempis Gonçalves dos Santos. O nome é uma homenagem com certeza ao centroavante argentino herói da Copa de 78. Olha o Vasco chegando bem. Henrico no disputo de bola. Ela foi mais para o zagueiro do que para o meio campo do Vasco. Nada. Morisco dividiu ali. No meio campo. O poste de bola é da portuguesa. A bola teria tocado no Rafael Morisco por último segundo a arbitragem. Decisão polêmica ele da arbitragem. Mas o Vasco já recuperou. E na sequência a falta. Falta no meio campo. Falta no Adriano. E o Duque de Caxias desconta. Agora Figueirense 3. Duque de Caxias 2. É uma falta para a equipe do Vasco cobrar ali perto da linha que divide o gramado. Segundo tempo de jogo. Um para a portuguesa. Um para o Vasco. Empatar com a portuguesa no Canindé. É bom resultado, Escobar? O próprio Fernando Praes, o goleiro do Vasco, falou sobre isso durante a semana. Que o empate é um resultado bom. E o Vasco permanecendo no G4. Empatando fora de casa com um bom time da portuguesa. Um resultado bom, sim. E ontem, o Dorival Júnior engrossou esse discurso. Kempis vai embora. E já recebeu de volta. Fez o cruzamento. Eberton na área. Esperando para tocar de cabeça. Fernando Praes subiu. Muito seguro o goleiro do Vasco. Briga pela bola outra vez ali o Adriano. Voltou a tempo para fazer a marcação o Anderson Paim. O Vasco vai chegando a 34 pontos. Terceiro colocado. Mesmo a pontuação do Guarani, que é o vice-líder. O Guarani tem uma vitória a mais. E o Atlético Goianiense é o líder isolado com dois pontos a mais. E o Vasco chegando. Jogada legal. Adriano cruzou. Mandou para a área. Domina o Elton. Na hora de chutar foi desarmado. Simão chegou para tomar a bola. Só para a gente não esquecer. O Amaral foi para a lateral direita mesmo. O próprio Amaral então cumprindo a função. Fica no chão o Edno. Frigou pela bola também por ali o Souza. O poste de bola é da portuguesa, segundo a arbitragem. 35 minutos já do segundo tempo. Veja como o Vasco espera ali da intermediária para trás. Kempis. Vai se movimentando o campo inteiro o Kempis. O Jean vai recuando e o Kempis vai tentando chegar na área. Entrou driblando e o Wilson afastou. Fica agora jogando no contra-ataque o Vasco. A poste de bola do Vasco, o tempo de poste de bola, que era muito superior ao da portuguesa, agora é praticamente idêntico. 52% contra 48%. A receita do Vasco agora é essa? Só sair na boa, Escobar? É, o Vasco depois da expulsão do Hernani acabou se retraindo um pouquinho, né? Tá apostando nos contra-ataques mesmo, mas o Adriano tá segurando muito a bola. Por duas vezes ele tinha o Alex Teixeira livre pra tocar, preferiu levar os trancos e barrancos, trombar com os zagueiros adversários ao invés de tocar a bola, né? O ataque do Vasco precisa ser mais objetivo. E quando a bola cai no pé do Elton, é aquele problema que a gente comentou anteriormente, né? Ele não tem velocidade, não consegue dar sequência à jogada. Na próxima rodada, o Vasco joga em casa contra o Ipatinga, e o líder, o Atlético Goianiense, joga com o Bahia, em Salvador. Olha, o atro André Luiz de Freitas Castro, chega ali ao lado do campo, tá chamando a atenção agora do René Simões. O René já tava reclamando há muito tempo, já tinha reciculado antes, em função daquela bola do Árbio, mas com essa falta aí ele protestou, gesticulou, falou alto, escutamos inclusive a sua voz no áudio. O Árbio, com inteligência, foi lá e pediu pra ele ficar calmo. Se ele insistir, com certeza ele o tira do campo. Só tem um detalhe, né, Raí? O René Simões deu pra gente perceber bem ele falando assim, mas o Dorival fala, ele tá falando o tempo todo, porque que ele pode ou não pode? Ele tem razão, né, que o Dorival tá reclamando o tempo todo. É, o Dorival tá falando, mas não sei se contra quem ele tá falando. A do René ficou clara que foi uma reclamação contra o Árbio, a decisão dele ter marcado aquela falta, nessa oportunidade. Alex Teixeira. Ele domina, vai embora, conseguiu tocar na área. Elton, com pouco ângulo, bateu o toque pro gol. Gol! Do Vasco! Adriano! Aos 37 minutos do segundo tempo! Comemora o Adriano, comemora a torcida do Vasco. O Vasco vira na jogada que começou com o Alex Teixeira. Elton carregou, levou pra área, com pouco ângulo. Raspou na bola o goleiro, e Adriano empurrou pro gol. Dois para o Vasco, um para a portuguesa. Com o goleiro Fábio pedindo o impedimento ali do Adriano. Veja aí de novo o lance, o toque pro gol. O Vasco vira no Canindé. Dois para o Vasco, um para a Lusa. Olha aí, com a câmera colocada dentro do gol, o gol da virada do Vasco. Já o José Roberto Wright vai falar do gol. Empurrou pro gol o Adriano. Quarto gol dele, na Série B do Campeonato Brasileiro. Resultado importantíssimo para o Vasco. Que vai voltando para o segundo lugar. E mais do que isso, vai se igualando ao Atlético Goianiense em número de pontos. Torcedor do Vasco comemora. O Vasco é o vice-líder porque o Atlético Goianiense tem uma vitória a mais. Portuguesa cai para a sétima posição. E o gol, José Roberto Wright? Gol perfeito, sem nenhuma irregularidade. Dois para o Vasco, um para a portuguesa. E o Vasco animado vai à frente de novo. Diga Correge. Uma situação preocupante no lance do gol. O Elton fez a jogada na linha de fundo, cruzou. Depois saiu de campo, tropeçou num daqueles tapetes de publicidade. E se machucou. O doutor Alexandre Campeonato está atendendo. O jogador que está sentindo muitas dores. E o Vasco já fez três substituições. É verdade. Temos aí menos de 40 minutos do segundo tempo. Kempis. Perto da linha lateral. Vai à frente. Tenta o cruzamento. A bola toca do Jean no meio do caminho. Serão minutos finais dramáticos, Escobar. Serão sim. E sobre o gol, Rogério. Boa jogada do Alex Teixeira. Uma ótima bola para o Elton. O Elton se desvencilhou da marcação. E o Adriano teve o mérito de acreditar na jogada. Porque no início da jogada ele estava lá quase fora da área. Acreditou e se apresentou para fazer o gol do Vasco. E quando ele entrou, olha aí de novo o lance. Para o José Roberto Wright e você também conferir a posição do Adriano. Que está lá do outro lado. Lá na parte esquerda do vídeo. Olha lá. O Thiago Gomes estava à condição. Perfeito. Os dois lances foram perfeitos. Não tem o que discutir. No primeiro movimento, o jogador, o defensor da Portuguesa está mais próximo da linha de fundo que ele. Ele vai quase à linha de fundo. Toca por cima do goleiro. E o jogador que faz o gol entra por trás da linha da bola sem nenhum problema. Gol perfeito. E o Elton já está para voltar, né, Correge? Voltou, mas voltou mancando. Volta no sacrifício aí. 40 do segundo tempo. Vasco vai conseguindo a décima vitória na Série B. Vai derrotando a Portuguesa que vai caindo para o sétimo lugar. A Cleisson. Jogou a bola para a área. Fernando para a segura. Globo, a gente se vê por aqui. Crédito Itaú. Feito sob medida para seus planos. Está aí o Adriano, o herói do jogo até agora. O Adriano entrou agitando ali no ataque. A verdade é essa também, hein? Entrou no lugar do Newton. Substituição ousada feita pelo técnico Dorival Júnior. Já que o Newton é um jogador de marcação. E deu certo. O Adriano foi lá para finalizar. E o internauta mandando mensagens também. Acompanhando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco virou o jogo 2 a 1. O que falta para o Vasco dominar a Série B como Corinthians no ano passado. O Álvaro de São João do Meriti mandou essa pergunta. É para você, Escovado. Falou. Álvaro, eu acho que quando o Aloysio tiver uma sequência de jogo pelo Vasco, o Carlos Alberto conseguiu uma regularidade maior. O Vasco tem tudo para dominar a Série B. A portuguesa ainda busca o gol de empate. O Vasco agora se defende. Wilson chega para tomar. Agora o Vasco é puro contra-ataque. E outra falta cometida em cima do Adriano. Quando ele disparava para o campo de ataque. Falta do preto, número 7, que recebeu aí o amarelo. É, por essa falta. Você vê que ele empurra. O jogador do Vasco está em direção à linha de fundo do adversário. Ele é empurrado assintosamente. Correto, Cartão? Bate na bola o Jean. Temos 42 minutos, hein? 42 minutos no segundo tempo. Portuguesa fez 1 a 0 no primeiro tempo. O Vasco virou na etapa final. O grito do torcedor do Vasco toma conta aí do Canindé em São Paulo. Incrível o desempenho do Vasco. Nos últimos 5 jogos, contando com este, né? O Vasco vai chegando a 13 pontos conquistados em 15 possíveis. Quase 43. A portuguesa ainda quer o empate, pelo menos. Cruzamento para a área. O desvio de cabeça. Chega para tirar o Wilson. Ameaçou bater na bola. Esperou ela aqui cá. E saiu jogando com categoria. Põe a bola no chão. Pede alguém para ajudar. Bate na bola o Amaral. E a bola sai. Acabou chutando o solo ao jogador do Vasco. Aliás, foi o Adriano, né? Não, essa é a entrada. A entrada ele vai com o carrinho. Ele acaba chutando a sola do adversário. Mais uma vez. Olha lá, vamos acompanhar. E caem os dois ali fora de campo. O jogo segue. Outra bola por cima. Chega para tirar o Fernando Pras. A defesa do Vasco consegue afastar. E agora o Vasco chega no contra-ataque. Bola jogada na frente. Uma falta mais dura no meio campo. Tem mais cartão por aí. E o Aclaysson já tem amarelo. É expulsão. Vai ser expulso. Aliás, não. Aliás, é o Bruno Rodrigo. É que os dois são carequinhos. Valeu a dizer com aquele campainha que está aí. Mas só que é um negócio. Essa jogada primeira jogada é de função. O jogador do Vasco toca. Tinha dois jogadores, sem dúvida nenhuma, ao lado. Mas não é o último defensor. Mas a entrada é grosseira. Falta lá. Ele faz intencionalmente, gira o corpo. Para mim era cartão vermelho. Olha aí. No meio campo. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia. Aqui você é de casa. 44 minutos do segundo tempo. Bola acabou saindo. Está louco ali ao lado do campo o Dorival Júnior. Terminou. Figueirense 3. Duque de Caxias 2. Jogo já encerrado. E o São Caetano derrotou o Fortaleza. 2 a 0. Quinta vitória seguida do São Caetano. Ainda em cima, Rogério. Bruno Rodrigo é mais um desfalque da Portuguesa no próximo jogo. Portuguesa bem quebrada para o jogo contra o Campinense. Sobre o que o Álvaro perguntou de campanha como a do Corinthians no ano passado. Nem precisa, né, Rogério? No silêncio o Vasco vai conseguir esse tipo de campanha. Como o Corinthians passeou na Série B. O negócio é subir. Se ganhar o título melhor, o negócio é subir. É, no ano passado o Corinthians fez 85 pontos. O Atlético Goianiense com quase um turno completado. E o Vasco tem 36. Kempis bateu de fora da área. Bateu firme na bola e ela saiu. Nós temos ainda gols para mostrar. Enquanto você está vendo o Fernando Praz discutir com os jogadores da Portuguesa na área. Essa discussão interessa para o Vasco, né? Que vai ganhando tempo. A Portuguesa está perdendo tempo com esse bate-boca. Aí o Fernando Praz está preparado para bater o tiro de meta. Olha aí. Teve um empurrão ali, hein? É, o jogador da Portuguesa impede, né? Empurra a bola. Foi expulso. A bola já tinha sido paralisada. A jogada já tinha sido paralisada. Ele empurra desnecessariamente. O Fernando Praz é que tem que ser malandro. De não entrar, ele está 2 a 1 a favor do Vasco. O jogador da Portuguesa vai querer fazer qualquer coisa para tumultuar. O Fernando Goiânio pode se encontrar por isso. Está expulso o Thiago Gomes ou... Thiago Gomes expulso. Zagueiro Thiago Gomes expulso. A Portuguesa deve terminar o jogo aí com 9. Olha aí. O momento em que o Thiago Gomes recebeu o vermelho. Jogo tenso. Jogo difícil. É uma disputa direta na parte de cima da tabela. É a expulsão correta. Ele foi lá empurrar agora. O Fernando é que eu estava dizendo. O Fernando não tinha que entrar na dele de provocar depois. Outra vez o Vasco chegando. Se apresenta ali para receber a bola. A Portuguesa volta. Com dificuldade agora para fazer a marcação. O time paulista. Jogando com 9. E o Alex Teixeira agora estava na posição de impedimento. É, eu não sei o tempo que o árbitro deu para... 4 minutos já cresceu. Terminou Campinense e ABC. Campinense 2 a 1. Outro amarelo na mão do árbitro. Aproveita para avaliar o trabalho da arbitragem. Cartão para o Souza. Ele expulsou corretamente. Sem dúvida nenhuma o Thiago Gomes pelo empurrão no Braz. O Igor pelas duas entradas fortes que ele deu. E o Hernani na mesma situação. Levou o jogo. Administrou o jogo. Não se fez desligado. Procurando estar ligado. Olha onde está aí o Fábio. O goleiro da equipe da Portuguesa estava lá na área para disputar a bola de cabeça. Está sem goleiro a Portuguesa. Já voltou às pressas ali o Fábio. Foi um bom trabalho. Portuguesa no finalzinho do jogo. Batalhando pelo menos pelo segundo gol. Pelo gol de empate. Outra bola que viaja por cima. O Vasco consegue tirar. E consegue tomar a bola e puxar o contra-ataque pela direita. O fôlego ali do garoto Alex Teixeira. Que vira o jogo. Chega pela esquerda o Vasco. Henrico domina. Entra na área. Ficou no chão. E a arbitragem está marcando o pênalti. Pênalti para o Vasco. Foi empurrado o jogador do Vasco. As duas mãos no momento que ele leva para a linha de fundo. Expulso também. Em função da falta. Já tinha. O cartão amarelo. A expulsão foi. Nós vamos acompanhar. Ele vai ser empurrado nesse momento. Aqui. Ó. Ele vai. O corpo do adversário empurra. Preto é expulso. Aos 48. 48 no segundo tempo na jogada do Henrico. Olha aí. Por outro ângulo. Pênalti claro. Se discute. Vieram a jogada do cartão amarelo. Já tinha. O árbitro não pensou duas vezes. Aplicou bem. Sempre com coerência. Esse tipo de situação. Amarelo. E depois o vermelho. O André Luiz Castro. Ábito de Goiânia. O Vasco tem a chance de fazer 3 a 1. Aumentar também o saldo de gols. Pode fazer falta lá na frente. Pode ser o último lance do jogo. Preparado para a cobrança o Elton. Já tem oito gols. Na Série B. Fez 18 na temporada. Diante dele o Fábio. Fez um ótimo primeiro tempo. Autorizado o Elton. Vai para a cobrança. Demora para bater. Correu. Pé esquerdo. Gol! Do Vasco! Elton! Elton marca o terceiro do Vasco no Canindé. Bateu firme na bola. O goleiro no canto certo. 3 para o Vasco. 1 para a portuguesa. Alexis Cobar para decretar a vitória do Vasco. Elton faz 3 para o Vasco. 1 para a portuguesa. É, não dá mais para a portuguesa, né? 3 expulsões. E o Vasco com 3 a 1 no placar. Acabando o jogo. O Elton consegue aí em dois lances, né? No passe para o gol do Adriano e na cobrança de pênalti da vitória ao Vasco. 50 minutos do segundo tempo. Os 4 minutos que o árbitro prometeu, já se foram. O Vasco virou o jogo no Canindé. A portuguesa saiu na frente no primeiro tempo. E com 3 gols na etapa final, o Vasco vai conseguindo a vitória que mantém o time na cola do Atlético Goianiense. Arremesso lateral para a portuguesa. Torcedor do Vasco comemorando em São Paulo. Mais uma vitória. Mais uma vitória fora de casa nesta Série B. A quarta vitória do Vasco como visitante. Rogério. Diga. Importante lembrar, se o Vasco vencer ou empatiga no Maracanã na próxima rodada, igual a campanha do Corinthians no primeiro turno da Série B do ano passado. Tem o cruzamento para a área. Ganha novo escanteio a portuguesa. Na próxima rodada, o Vasco joga em casa. O Atlético Goianiense joga fora. São os dois líderes do campeonato. O Atlético Goianiense tem a vantagem no número de vitórias. O Arthur apita pela última vez. Virada do Vasco no Canindé. 3 para o Vasco. 1 para a portuguesa. Jean, Adriano e Elton marcaram para o Vasco. Dinei fez o gol da portuguesa. Termina o jogo em São Paulo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais da Série B do Campeonato Brasileiro. A torcida do Vasco comemora. Globo, a gente se vê por aqui.